Cara, a gente atendeu uma loja de minhoca, cara. Uma loja de minhoca. Ah, eu sabia, eu sabia dessa. E é uma verdade. É verdade isso. Nós tínhamos um limite de CEP, onde nós podíamos anunciar. Porque as pessoas compravam minhoca pra ter... Vem de ser minhoca. Pra ter adubo. Funcionou porque não tinha tráfego suficiente, né? Porque não dá, né? Não dá. Mas, cara, é verdade. E foi o caso. Minhoca apronta a entrega. Aham, meu. Tu recebia a caixinha em casa, cara. Era muita maluquice. Geralmente, quando o cara pede, o cara não tem sinal. Vamos começar de novo. Com as cinco perguntas, vamos dar as na mesa. Muito bom. Já atendi um cliente de minhoca. Era fácil. E ia todo mundo cair. O cara recebeu a caixinha. Mas é, meu. Recebeu a caixinha. A caixinha tinha alguns furos pra entrar o oxigênio ali. E a caixinha era entregue. Cara, maluquice. Não, é verdade. É verdade. E aí, cara... Eu apenas tava pra vender tudo online. Cara, dá pra vender tudo online. Estamos começando mais um podcast Entrevista. Um podcast especial com convidados especiais aqui pra conversar com a gente sobre negócios, sobre marketing, sobre estratégias digitais. E do meu lado, aqui junto comigo, que sou o Christian Schink, estrategista digital, está o Fábio, estrategista digital e sócio. Eu tô fazendo sempre o riff de entrada aqui com a batinha na mesa. Olá, boa noite. Galera que tá com nós aí no... Assistindo o nosso podcast. Insiste em falar boa noite. Eu insisto em falar todos, né? E eu sempre me arrependo. Sempre me arrependo. Qualquer horário, né? Qualquer horário. Aqui com nós, nessa mesa especial, tomando essa cerveja especial, que a gente já vai dizer, hoje é diferente. Fiquem conosco, que a gente já vai apresentar a cervejaria que tá aqui hoje, hoje com a gente. É diferente hoje. Pedro e Dimas, bem-vindos à mesa do nosso podcast. Deixa eu fazer só um aqui, ó. O Dimas, que é especialista em e-commerce e gestão de tráfego. E também o Pedro Martin, ou Martim? Martim. Martim. Pedro Martim, que é sócio da Califórnia, empresa focada em e-commerce e performance. Mais conhecido como André Martim. Sejam muito bem-vindos. Vai lá, vai lá, Pedro. Toma as honras aí, hein? Não, as honras é contigo. Não, só agradecer pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre e-commerce, tráfego pago. Show. Vamos trocar essa ideia aí com o parceiro aí também, o Pedro. Vamos que vamos. Já vi que rolou uma intimidade. Já rolou. Uma mãozinha. Ah, já tem. A intimidade é bom. Já tem. Se a mão dele sair de cima da mesa... A minha tá tranquila aí. Ele estragou o carro. Já tem um tempo de mercado aí, gente. A gente já se encontrou aí um tempo aí. Só agradecendo aí o convite. Quer dizer, eu me convidei, né, Dimas? Não sei tu, mas eu me convidei. Eu não tô sabendo. Tá nessa mesa com os astros aí. Eu me convidei. Não, tu já tava na lista aqui, Pedro. Não, brigadão mesmo aí. A gente é parceiro, é amigo de longa data todo mundo aí. É um prazerzão participar aí do canal de vocês e tá trocando essa ideia. Show de bola. Nós vamos falar hoje sobre e-commerce, né? E-commerce. Que é um assunto hoje do momento e a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. É muita dúvida, né? Cara, tem muita dúvida. A audiência joga pra gente dúvidas direto. E a gente trouxe aqui dois especialistas nessa área pra bater esse papo com a gente, tirar dúvidas de vocês. A gente anotou umas dúvidas que vocês trouxeram pra gente nas caixinhas de perguntas. Então vai rolar muita coisa legal. E é o seguinte, a gente sempre faz uma brincadeira pra começar aqui. Vamos, vai começar. O Pedro já tá rindo. Vai começar. Mas é o seguinte. Só pra deixar o clima, né? Tranquilo. Pedro. Então eu vou tomar o meu primeiro gole aqui. Pode tomar já. Te apresenta. A gente vai fazer um brinde depois. Depois, depois. Mas bota o mar. Tá liberado. Tá liberado. Bota o mar. Pode. Vamos no gol. Eu e tu então. Brinda a vocês dois. Aí, fechou. Um brinde ao Zé Converse do Brasil. Pedro, o seguinte. Se apresenta pra nossa audiência que não te conhece ainda. Falando cinco pontos teus. E um deles tem que ser mentira. Vai, que loucura. Então, quatro verdades, uma mentira valendo. Foi. Foi. Quatro verdades, uma mentira. Bom, tentei ser jogador profissional de futebol. Trabalho com publicidade há mais de 15 anos. Ah, que loucura. Já fui modelo. Olha, o que é isso? Pai, só qualidade, hein? O Dimas nunca ganhou de mim no futebol. Agora vamos pra mentira. Ah, será? Ah. Ah. Qual que é o quinto? Ah... O Dimas tá pensando se ele nunca ganhou mesmo. Eu acredito. Nunca ganhou mesmo. Nunca ganhou mesmo. Eu tô tranquilo aqui, que eu não quero estragar a brincadeira. Ah, a última quinta, cara. Já morei fora do país. Já morou fora do país. O que nós temos aí de mentira? Eu tô junto nessa ou eu fico quieto? Vou ficar quieto. Por enquanto fica quieto. Tu conhece, né? Os bastidores. Não, vou deixar pra vocês. Vou deixar pra vocês. Aqui, essa ideia é que tu nunca ganhou no futebol dele é muito forte. Você se conhece há muito tempo, né? Pra ele nunca ter ganho. Ou será que ele se generalizou pra caralho, assim? Cara, eu acho que ele... Nunca tentou ser jogador de futebol. Se bem que essa foi a primeira, né? Ele não é mentir de primeira. Eu acho que ele nunca morou fora do país. Nunca morou fora do país. Boa. E aí? Ah, eu tenho que dizer? Vou contar só depois. Fica até o final. Fica até o final. Mentira, eu nunca morei fora, cara. Olha aí. Boa, Cristian. Eu nunca moro fora, rapaz. Você me ganhou de mim? Mas isso é lógico. Isso é lógico. O quê? Mas eu lembro... Ainda tem dúvida. Eu lembro ainda... Eu quero fatos. Vai começar. Se tu sabe. A primeira é mentira. Joga nos comentários aqui. Cara, é mentira. Vai começar a mentira na primeira já, Dimas. Vai. É que o sócio dele não tá aqui, né? É uma pena, né? Se não, eu perguntaria pra ele. Porque ele lembra bem. Teve um jogo até que eu fiz três gols no jogo. E ganhou? E ganhei. Começou a mentira. Essa é a primeira já. Já matou. Já. Eu tenho quatro agora. Agora só quatro. Depois nós vamos falar mais. Depois nós vamos falar mais sobre essa história de modelo e tal. Vamos, vamos. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. É sobre isso, na verdade. E-commerce, galera, não vai ter nada. É só sobre a nossa vida hoje. Vai, Dimas. Cinco. Vamos lá. Deixa eu pensar aí algumas interessantes. Peguei seleção brasileira de vôlei. Pegou quem na seleção brasileira? Não, que loucura. Não, pera aí. Peguei seleção. Ah, pegou seleção de vôlei. Pegou seleção toda. Fiz um intercâmbio para a África do Sul. Já investi mais de 10 milhões de reais em marketing digital. Caralho. Opa, isso é forte. Vamos lá, mais duas? É difícil, né? Morei por três meses na China. E a última. Hoje sou jogador de tênis. Jogador. Nem ele acredita. Ah, eu acho que é o jogador de tênis, porque as outras quatro eu quase lembro. Era quatro mentira e uma verdade? Ele veio forte, né? Era assim? Ah, era o contrário? Não, volta. Não, tô zoando. Eu acho que é o do... O jogador de tênis. O jogador de tênis. Eu acho que tu... Não, tu joga. Mas não é jogador. Jogador. Não, a mentira é a China. É, nunca moro na China. A mentira é a China. Puts, cara. Eu fiquei pensando o quê, né? O que mentir, tá? O que mentir, né? Ah, veio bem nos três meses. Pô, seleção brasileira de vôlei e ninguém achou que era mentira. Que moral, hein, cara? Que moral. Ah, teu Instagram é só isso? Eu sabia já. Que moral. Eu lembro. Massa, meu. 10 milhões e mídia paga também. Que moral, né? Vamos querer saber sobre isso. Conhecemos os nossos... Nossa mesa agora de peso aqui. Vocês não vão? Não, nós não, né? Mas vamos aos brindes. Vamos aos brindes. Vamos lá. E nossa cervejaria, então, merece o primeiro brinde. Um brinde cruzado. A nossa Greenhead aqui de Novo Hamburgo. Melhor cervejaria de Novo Hamburgo. O nosso parceirão. Saúde. Cerveja. Pavilhão aqui na Benjamin Constante, que tá aberto de quarta a sábado. Quarta a sábado. Com excelente cerveja, excelente cozinha. Cara, os caras têm uma flã aqui. Uma cozinha do caralho. Que é uma pizza. Né, Jean? É um estilo... Hã? Flankuchen. Flankuchen. Em alemão aqui. Que é tipo um estilo de uma pizza, assim. Cara, é sensacional. Venham aqui provar. A Benjamin Constante, Novo Hamburgo, hein? Boa. Eu e o Pedro a gente não conhecia aqui, né? Os dois falaram, né? Eu também falei quando eu entrei. Tu falou. Bem legal o lugar aqui. Muito bacana. Muito legal o lugar mesmo. Show. Serão bem-vindos. E o segundo brinde, Fábio? Estaremos aqui. E o segundo brinde que você sempre puxa. Vamos puxar o segundo brinde. Mais um. Ao nosso primeiro brinde. O Pedro, hein? E assim, o terceiro brinde. Terceiro brinde, Tobia. Ao Tobias. Valeu, Tobias. Obrigado. Que tá a nossa técnica sempre cuidando de toda essa parte pra deixar aqui um visual bacana. E esse áudio, excelente qualidade pra vocês. Excepcional. E, cara, eu já quero puxar o seguinte. Pra gente botar todo mundo na mesma página. O que é um e-commerce? Qual a definição de e-commerce? Vai lá. Pode começar. Não precisa ser de nenhum livro aí. Eu quero agora, assim. Então tá. O e-commerce, na real, é considerado toda venda online e ela pode ser considerada um e-commerce, né? Então, a venda pelo WhatsApp é um e-commerce. A venda por Instagram é um e-commerce. Tudo que se vende online hoje é um e-commerce. Claro que as pessoas entendem e-commerce como uma loja virtual, o site próprio, né? Tá certo também. Errado não tá, vamos dizer assim, né? Mas toda venda digital hoje, ela é considerada um e-commerce, né? É, eu acho legal comentar também, porque... Ah, eu trabalho com marketing digital, né? A gente vê muito isso no mercado. Só que dentro do marketing digital, nós temos vários nichos, né? Sim. Então, ah, tem pessoas que trabalham com lançamento de produto digital, né? Que é diferente do e-commerce e que, vamos lá, que é o principal... A gente até trabalha com alguns casos de produto digital, mas o foco principal, né? Acredito que pra ti também, né, Pedro? Seja produtos, né? Então, além da venda acontecendo digital, tem a questão da logística. A entrega de um produto pro consumidor final, né? Então, a gente dentro do marketing digital tem... Ah, o pessoal trabalha com a parte de conteúdo, redes sociais. Tem gente que trabalha com a parte da mídia paga. Tem e-commerce, desenvolver plataformas, né? Então, tem de tudo um pouquinho, né? E a gente sempre tenta explicar que não dá pra fazer tudo, né? Sim. Tem que ser... A gente acaba que já tá, né? O digital já tá tão grande que cada vez mais a pessoa tá se especializando em uma área, né? Então, a gente... Como a gente vai falar mais de e-commerce, acho legal a gente comentar isso também. E-commerce vem de comércio eletrônico, assim como e-mail vem de correspondência eletrônica, né? Pra quem não sabia, então já fica aí o primeiro conceito do nosso podcast. Mas aí, é interessante falar sobre isso, porque aí quando a gente fala sobre loja virtual, aí a gente tá falando mais sobre um sitezinho ou não? Vocês ainda entendem, sim, como loja virtual? Qualquer plataforma, qualquer meio de venda online? Não, daí eu acho que loja virtual a gente já tá indo pra um outro canal. Pra um site. A gente já tá falando de site, já tá um pouquinho mais pro outro lado, exatamente. De novo, assim, as pessoas têm essa cultura de que e-commerce é uma loja, né? E-commerce é um trabalho ali, mas o e-commerce pode ser venda num marketplace, pode ser a venda no Instagram, venda pelo WhatsApp, tudo é considerado um e-commerce. Agora, a loja virtual em si, eu acredito que ela precisa de uma plataforma, né? Uma plataforma de vendas, algo mais estruturado. Eu acho que é mais por isso, né, Dilma? Não, e tem muita gente que vende ainda só com o Instagram, né? Mesmo produto, né? Sim. A pessoa ainda não tem uma plataforma de e-commerce, a gente sabe, né? Que como toda a parte de logística, né? Facilita muito tu ter a tua loja virtual, né? Tu ter uma plataforma pra facilitar a questão de meios transacionais e tudo mais. Mas tem muita gente no mercado ainda e que tá aí, né? Faturando 100, 150 mil só via Instagram. Ou, como a gente falou, o WhatsApp também, né? Então, a gente consegue ver de tudo, assim. O pessoal dá um jeito de vender online, né? Não necessariamente tendo a plataforma, né? É, com certeza. Eu acho que é bem isso, assim. Nós estamos num momento onde as pessoas estão saindo dessa venda por WhatsApp, venda por Instagram e indo pra uma plataforma, né? Ah, eu já tenho... Acontece muito ali na agência. Eu já tenho a minha lojinha, eu já tenho o meu WhatsApp, mas agora eu quero crescer. Agora eu quero ir pra um outro lugar. Então, começa a criar a loja virtual, né? E aí sim, vai entrar em plataformas, vai pra outros canais. Não que eu concorde, eu discorde da afirmação, mas muitas vezes vem pra gente e diz assim, agora eu quero profissionalizar meu negócio, né? Eu acho que profissional por profissional tu tá sendo ali, né? Tá executando ali a venda, tu tá atendendo teu cliente, tu tá fazendo tudo certinho. E aí tu tá vendendo 100 mil, tu tá fazendo um baita de um trabalho, né? Parece bom. Não, eu falei o número 100 mil não foi, tipo, chute... Não, não. Eu já conheço pessoas que vendem 100 mil por mês sem ter uma plataforma, assim, sabe? Fazendo só atendimento. Mas é a questão da... Como tu completando, assim, a automatização, né? Assim, pô, tu tem um cadastro de produto, tu conseguir fazer um trabalho com os teus clientes que já compraram no passado, né? Uma coisa mais organizada, né? Então... Eu tenho uma frase que resume bem isso. Ganhar dinheiro dormindo. É, era o que eu ia te comentar. É isso que as pessoas esperam. Eu tenho medo, eu tenho um pouco de medo dessa frase. A gente vai discutir essa frase. Essa frase é tensa. Vamos fazer um 2-2 aqui. Ela não tá errada, tá? Uns apoia e outros não... É, ela não tá errada. Eu discordo da afirmação de que tu tem um e-commerce, tu vai ganhar dinheiro dormindo. Essa afirmação está equivocada, tá? Agora sim, se tu trabalha no WhatsApp, se tu trabalha no Instagram prestando atendimento pra realizar a venda, quando tu tá dormindo, tu deixa de vender. Ah, mas eu posso vender no outro dia. Quantos deixam de responder no outro dia porque estavam numa compra por impulso sem pensar e deixaram de comprar, né? Então, o gatilho ali da madrugada, ela acontece muitas vezes. Eu sempre brinco assim, acabo citando um caso de um cliente nosso que o pico de tráfego dele, o pico de conversão dele era 3, 4 da manhã. E daí, tipo assim, cara, se tu estivesse dormindo, tu perderia o pico ali. Tu poderia perder alguma venda. E aí, num ambiente onde nós estamos falando que tu tem uma, duas vendas dia pra bater a tua meta, tu deixar uma, duas vendas na madrugada, tu não baixa tão meta. Então, eu discordo da afirmação de que o e-commerce vende, né? Não é uma garantia. Não é uma garantia. Mas quem presta atendimento pro WhatsApp e Instagram vai deixar de vender na madrugada? Provavelmente. Ah, o cara, eu falei com o cara a sede também, ele me respondeu e eu concluí a venda. Eu não tô dizendo que é proibido e que não vai acontecer. Eu tô dizendo que pode acontecer que o cara que tava no impulso, ele deixe de comprar porque era madrugada, ele tava pelo impulso ali e quis comprar e tu não respondeu, né? Então, não tá 100% errada. Eu fiquei pensando aqui, agora tu falando, né? Eu acho que a frase certa seria assim, se tu fizer o trabalho bem feito enquanto tu tá acordado, tu vai vender dormindo depois, entendeu? Temos uma atualização da frase. Que baita chamada, hein? Que baita chamada, hein? É, porque não vende dormindo se tu não fizer nada. Óbvio que não vai vender. Agora, se tu faz o teu trabalho durante o dia, né? Prepara, deixa tudo automatizado, funcionando sozinho, aí sim pode acontecer de vender dormindo. Mas é que a frase vender dormindo dá a sensação de que, ah, tu não precisa fazer nada, é só subir a loja online lá, a loja virtual. Sim. E aí as coisas vão acontecer. E aí frustra as pessoas, né? Porque muita gente vende isso, né? Então esse é o cuidado e o que a gente tem que mostrar pras pessoas que, não, peraí, não é assim. Tem muito trabalho por trás pra, né? Enquanto tu tá acordado, pra quando tu tiver dormindo entrar um pedido, por exemplo, né? Mas concordo com o Pedro. Vai acontecer. Se fizer um bom trabalho, vai entrar pedidos na hora que tu tá dormindo. Quando a gente começou a agência seis meses antes da pandemia, quando chegou e estourou a pandemia em março ali, a frase que a gente escutava era realmente essa, assim. Eu quero criar um e-commerce porque eu quero vender dormindo. Porque dizem que vende, qualquer coisa que eu botar vende. De novo, eu acho que a afirmação não tá errada, mas existe um trabalho por trás de uma plataforma, de um servidor, de um profissional de marketing, de uma gestão de tráfego, de um investimento teu, de produto, de várias coisas que, como acho que é muito acertado a tua afirmação, que enquanto tu tiver acordado e tu fizer, a chance de vender dormindo é muito maior. Vai ser 100%? Não, não vai porque 100% nada é, né? Mas, com certeza, tu fizer um trabalho grande ali e era muito maluco, assim, escutar isso da galera. Ah, minha tia fez e tá vendendo. Ah, o meu sobrinho fez e vende. Sim, mas qual é o produto? O que que tu faz? O que que tu não faz? Ah, eu vou fazer uma marca de meia, assim, mas as pessoas compram meia, tá olhando pra isso. Não, mas falaram que vende qualquer coisa na internet. Não, não é bem assim, né? Sim. Tem que ter o consumo do outro lado. A gente cresceu muito durante a pandemia e pós-pandemia agora, até tava olhando um dado esses dias, 768% de crescimento pós-pandemia no e-commerce. O e-commerce. O e-commerce no Brasil um todo, tá? 768% a mais do que durante a pandemia. Então, tipo, cara, é um número absurdo. E mesmo assim, a gente representa menos de 15% de todas as vendas em território nacional. O quanto ainda tem pra crescer um nicho de mercado que tem muito trabalho, que cansa, que precisa de atenção, mas tá mais tempo do que no mercado digital. De propaganda, acho que a gente tá mais ou menos a mesma coisa. Sim. Mas de mercado digital, ele acabou migrando antes e tu vê um crescimento absurdo, mas mesmo assim, cara, tem um crescimento porque há trabalho, porque exige tempo, porque exige dedicação, porque exige investimento que às vezes as pessoas esquecem. Ah, eu vou soltar um e-commerce e vou trabalhar com o meu Instagram. Cara, a gente sabe que não dá fluxo suficiente, não dá vazão suficiente. Então, tem tudo isso que tem que cuidar, tem que analisar, pra daí sim dizer que, ah, tem um e-commerce que vende de madrugada, tem um e-commerce que vende sozinho. Eu acho que vocês ouviram a frase quero vender dormindo, tanto quanto nós ouvimos quero fazer um seis em sete. Ah, outra frase. Exatamente. Exatamente. Eu quero fazer seis em sete porque é mais fácil, eu não quero trabalhar tanto, eu quero fazer um seis em sete. É tranquilo? Vai ali, faz ali, fica sete dias só trabalhando. Tá louco. É só aqueles sete dias que tu tá trabalhando. Meu Deus, é absurdo. Quão importante vocês acham que é pra lojas, as lojas hoje que estão no mundo, vamos dizer que as lojas existem no mundo físico, não com e-commerce, não, eles existem no mundo físico, vocês entenderam, com ponto de venda. Essas lojas entrarem no mundo digital e venderem online, quão importante vocês acham que é essa transição deles ou vocês acham que não é tão significativo? Como é que vocês veem isso? Vamos uma de cada um. Pode ser? Então vai tu agora. A gente vai se complementando aí, cada um começa uma. Na minha opinião, fundamental, fundamental, né? É aquela coisa que a gente fala, né? Uma loja física hoje, ela, inclusive eu falo muito pros clientes que entram em contato às vezes, porque hoje eu ainda recebo muitos clientes que vêm de loja física e querem abrir um novo canal, né? E é aquela questão, na tua loja física não adianta, tu pode, aumentando o mix de produto, ter um volume maior de pessoas, mas tu tem a questão de território, né? Tu tem um limite de faturamento que tu vai conseguir, né? E quando tu vai pra loja online, falando em Brasil, porque tu até pode vender internacionalmente, né? Mas falando de Brasil, tu abre pro território nacional, né? Claro que a gente sabe, né? Que sul e sudeste ainda tem um volume muito mais forte de vendas, né? Mas tu tem o Brasil todo pra vender e a tua possibilidade de escala é muito maior. E fora essa questão, né? da básica de número de pessoas, né? Da tua cidade ou do Brasil, tem a questão também da geração das pessoas cada vez mais envolvidas com o digital, né? E cada vez não querem mais ir num shopping, não querem mais ir numa loja na rua, né? Querem pesquisar no Google e encontrar e receber no dia seguinte, se possível, ou no mesmo dia, né? Então, pensando nessa questão da geração das pessoas, cada vez, a gente vê, né? As crianças já com o celular na mão e tal, tipo, se tu não tiver no digital, esquece, ninguém vai te encontrar, né? No máximo, a pessoa que vai passar ali na outra rua e tal, mas, ah, eu não quero falar com o vendedor, eu vou comprar online, vou pesquisar primeiro o preço, então tu vai morrer, né? Então, pra mim, é mais ou menos essa linha. Não, com certeza. Concordo 100%. Na real, só adiciono a questão de pensar no público, né? Quando tu acaba criando uma loja digital, uma loja física, na física, tu tá pensando nas pessoas ali ao redor e na digital, como o Dimas falou, tu tá pensando no âmbito maior. Fechar a digital ou não abrir a digital é não olhar pra um público que, às vezes, quer pesquisar preço ou, às vezes, quer... não quer ir até a loja, quer retirar ou quer receber em casa, quer fazer alguma função assim. E eu acho que foi muito acertado o teu início, Dimas. Eu acho que é mais um canal. As pessoas acham que, às vezes, é uma briga entre um e outro. Ah, eu não quero ter o digital por causa do físico, eu não quero ter o físico por causa do digital. São dois canais de venda que podem se alinhar e trabalhar num jeito muito forte. A gente vê lojas clássicas e marcas antigas migrando agora no meio dessa pandemia. Coisa que tu não acredita, né? O cara chega na reunião e diz, ah, não, não tenho site. Como é que tu não tem site? Tu tem fábrica há 50 anos, tu ainda não tem um site, tu ainda não te posicionou digitalmente. Ah, pois é, não deu e tal, não sei. Então, tu vê essa migração acontecer, mas mesmo assim as pessoas acabam trabalhando com o físico igual, né? Ah, mas eu só trabalho B2B. Beleza, trabalho B2B no digital também. Ah, mas eu trabalho B2B na minha física e quero trabalhar B2C. Cara, dá para fazer muitas coisas, muitas combinações. E eu acho que aqui tu tem que colocar, que é um ponto que a gente sempre tenta levantar na agência em vários projetos, é colocar um pouco do teu público à frente, né? O que ele quer? O que ele está precisando? Como é que ele está se posicionando? Ele realmente está vindo para o digital? Tu está querendo falar com galera mais nova? Está querendo falar com uma galera mais velha? É um novo canal que se abre para até tu ter entendimento de quem está te consumindo, né? Exato. Ah, eu trabalho só, é clássico, trabalho só B2B, nunca trabalhei com B2C, não tenho nada de... Abre, é muito mais barato tu de repente abrir isso e tentar trabalhar com o âmbito de muito mais gente do que provavelmente abrir uma loja física na tua cidade, vamos fazer o cálculo aí. Novo Hamburgo tem o quê? 300 mil habitantes? Nem isso. Nem isso. 300 mil habitantes. Vamos pegar aí que tu abra num centro da vida, numa Maurício Cardoso da vida, né? Vai pagar quanto de aluguel para atender o quê? 10% da população? 30 mil? 30 mil a gente coloca quanto num site? Em dois, três dias a gente colocou 30 mil? Às vezes num dia só. Então tu acaba tendo muito mais informações, a pessoa que entrar no teu físico ela deixa alguma informação ou tu vai olhar para ela e vai dizer ah, é mulher, tem 25 anos, tu vai chutar, né? No digital aqui a gente pega tudo. Tudo. A gente tem todas as informações e aí a gente consegue o quê? Olhar o que o público está olhando de produto, melhorar a questão de produto ou promoção, várias informações que nós vamos reter com ela que a gente vai conseguir trabalhar. Então eu acho que não abrir digital hoje é fechar uma porta para o futuro e um trabalho que já devia ter iniciado lá atrás, está atrasado, mas ainda dá tempo de correr atrás, né? É, e mais até para complementar como a gente vai falar, né? Como no início a gente falou vai falar muito de e-commerce, eu acho que já vale a pena a gente tocar nesse assunto porque quando a gente fala com um lojista às vezes eles não entendem essa questão que é muito diferente a venda no e-commerce, né? Numa loja online da tua loja física, né? Primeiro ponto, né? Que eu incomodo muitos clientes com isso e faz total diferença. Na loja física lá que eles têm, eles têm a vendedor, né? A pessoa chega, tem um vendedor para mostrar o produto, para tirar dúvidas e tudo mais. No e-commerce a gente não tem um vendedor lá te esperando. Então eu sempre digo a descrição de produto e a foto de produto é o vendedor do e-commerce. E eu vejo que as lojas pecam nesse ponto. Com certeza. E porque... Ah, é muito chato, é um saco, fazer cadastro de produto é um saco. Como se fosse uma coisa assim, ah, tem que só fazer e vamos para botar no ar. Só que isso é um dos pontos mais importantes do teu e-commerce. É o teu cadastro de produto. É ali que tu vai tirar as dúvidas do teu cliente, é ali que tu vai gerar desejo do teu produto, né? Tu não tem um vendedor para te dar sugestões, te mostrar. Então ali que tu vai ter que vender o teu produto. E aí eu vejo essa... Ah, galera, ah, só usa a foto de produto que veio lá da indústria, por exemplo. Sim, veio direto do fornecedor. Do fornecedor, exato. Pega uma descrição básica, às vezes também, do próprio fornecedor. Então já não ajuda... Só características ali. Já não ajuda para o Google, para a parte de SEO e tal, que a gente pode falar mais para frente. E depois reclama que, ah, minha loja não vende, meu e-commerce não vende. Mas eu acho que é aí que está o detalhe, porque a gente já lidou com muitos clientes que queriam abrir um e-commerce e abriram, e sempre com a mesma ideia de que eu quero vender mais e eu quero vender do jeito mais fácil. E o fácil está totalmente errado, porque, cara, o e-commerce talvez seja mais complicado que o físico, porque justamente, cara, quanto tempo de e-commerce a gente tem no Brasil hoje? Vamos chutar aí 30 anos? Muito menos do que o... Ah, nem isso. Eu acho que a gente tem muito alto. E está aí físico, quanto tempo a gente tem? Desde que, sei lá, desde que um homem é homem existe venda física de troca de negócio. Então a gente não sabe nada do e-commerce. Como é que tu vai dizer que um negócio do e-commerce é uma coisa fácil de fazer? Não é uma coisa fácil. A gente não sabe nada. Uma empresa, a gente estava falando antes de começar o podcast, que a gente botou uma empresa aqui, aí um dia ela vendeu o Superman, no outro mês ela vendeu o Superman, no outro mês ela parou de vender. E tu olha assim, mas eu continuei com as mesmas coisas, por que parou de vender? O que mudou? Daí tu analisa todas as variáveis de mercado e mesmo assim, tá, eu queria uma hipótese que talvez seja isso. Talvez seja isso. Cara, é difícil? É, e voltamos à questão lá do início, né? Ah, o vender dormindo, né? As pessoas... Tem muito guru de internet que vende isso. Ah, que vai vender... E não entende, tem todo esse trabalho por trás, toda essa expertise que precisa ainda para... E aí mais um ponto que eu queria comentar é a questão também da taxa de conversão. que eu acho que também é muito legal, assim, o lojista que tem loja física e foi para online, ele está acostumado a cada 10 pessoas que entraram na tua loja física, de 5 a 7 vão comprar. 50% vai comprar. Quando eu falo para ele que eu preciso levar 100 pessoas para a loja dele para possivelmente uma comprar, ele não acredita em mim, né? Então isso também eu acho que é um ponto assim, fundamental. Essa parte do cadastro de produto e essa parte da taxa de conversão que é completamente diferente. Taxa de conversão é a quantidade de visitantes dividido pela... Ou melhor, compras dividido pelas sessões no site. Exatamente. E aí a gente tem... Vezes 100 tem uma porcentagem no final que a taxa de conversão. A gente tem uma média aí, varia muito de mercado para mercado, tá? Mas no Brasil uma média aí de 1%, a gente pode dizer, né? Então a cada 100 pessoas... É, tem de tudo. Depende do contexto. Um e-commerce bom, que já está estruturado. Um e-commerce bom, um e-commerce que já tem uma marca forte, né? Então algumas... Algumas quando vem da mídia orgânica normalmente vai ter uma taxa de conversão maior do que da mídia paga. Então tem alguns poréns aí. Várias variáveis. Mas vamos lá. Um e-mail, então. Vamos dizer que uma média aí... É, tem um e dois, eu sempre digo assim para os clientes. Acho que só finalizando ali o assunto anterior e voltando para o primeiro assunto, qual a diferença? Ter a... Abrir uma loja digital ou física, a física fecha seis, né? A digital nós estamos abertos 24. Não quer dizer que vai vender. 24 por 7. Não quer dizer que vai vender. Mas acho que é um grande ponto que para mim... Eu sou um pouco crítico do físico, assim, porque eu acho que o físico acaba trabalhando de uma maneira equivocada, às vezes, que é realmente isso, né? Tu trabalha das 8 às 18. Quando está todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Quem é que vai comprar, né? Enquanto o digital está aberto, a pessoa pode de repente comprar enquanto ela trabalha ou de repente ali na hora de almoço dela e põe para retirar na loja no outro dia, né? Então uma pessoa que tem uma loja física aqui, vamos dizer, na nossa cidade, aqui em Novo Hamburgo, se ela tem um digital, ela não perde essa venda. É 6 e 1, 6 e 2, a pessoa pode comprar e botar para retirar as 8 da manhã do outro dia, quando a loja abrir ou receber em casa por um motoboy, alguma coisa nesse sentido. Então não estar no digital hoje eu acho que é perder essas oportunidades de negócio, de mercado em relação a dados, em relação a abertura ou não da loja. A gente está sempre aberto. E aí, claro, acho que tem vários pontos que o Dimas levantou em relação a cada produto, que eu sempre brinco com os clientes, no físico tu pode morder o produto se tu quer, né? Estou lá comprando um tênis, eu quero morder, cheirar ele, jogar para cima, eu faço o que tu quer. É mais tangível. Agora no digital, cara, a gente só tem, por enquanto, a gente só tem os olhos da pessoa, né? Então, cadastro de produto, foto, a gente teve um cliente projeto esses dias de moda, que o cliente fez o site, deixou tudo pronto e tal, não sei o quê, começamos o trabalho, ah, não vende, não vende, não vende. Eu disse, cara, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos dizer que eu tenho uma loja e tu entrou na minha loja. E é uma loja de camiseta. Ele, ah, legal, adoro comprar camiseta. Eu disse, ah, pois é, mas a minha loja de camiseta só tem uma foto e é só a frente. Ele, mas eu não vou ver as costas. Eu disse, é exatamente o que acontece na tua loja. Daí, ele, eu não tenho foto, né? Eu disse, não, como é que a pessoa vai ver uma camiseta se não tem as costas, se não tem o detalhe? Dá pra fazer, que precisa fazer, que é isso. É o trabalho pra vender na madrugada, né? Esse olhar do cliente agora que tu tocou, a gente fala muito sobre o cliente. Cara, finge que tu é o cliente e entra na tua loja, faz o teu processo, a tua jornada do cliente pra ver como vai ser os pontos de contato e tal. Como é que tu vai efetuar a compra lá no final? E aí, tu já fez a, já te cadastrou no teu e-commerce e já comprou? Não, isso eu não fiz ainda. Pois é, então. Tentei, não consegui. Talvez esse seja o primeiro detalhe de ver a gente fazer. O primeiro, deixa eu só entrar nesse ponto aí, o primeiro cliente da Califórnia, tá? Primeiro cliente da agência, eu cheguei na reunião com tudo pronto já, perguntei pro, começando a reunião, o cara disse, não, pois é, eu tenho a loja e tal, não sei o que, eu disse, meu, vamos fazer o seguinte. Foi uma indicação minha, né? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma compra no teu site agora. Não, beleza, então tá, vamos lá. Começamos, não dava. O botão de comprar não ia. Não ia pra frente. Eu falei pra ele, eu disse, só esse detalhe. Tá fechado o negócio, vambora. Isso é isso. O cliente que não fizer uma compra do seu próximo site, ele tá errado. Ele tem que fazer uma compra, teste um a dois dias. Ele mesmo tem que fazer pra ver se o cartão tá passando, se as informações estão dando certo, se não tem nenhum bug. Cara, a gente trabalha com tecnologia, dá bug toda hora, né? E ainda assim, é um mercado em franca evolução, em muitas vendas, mas é uma parte da tecnologia, é algo que pode acontecer, né? Então, tem que estar olhando o tempo inteiro. Tá de olho ali nas informações que tá passando, fazer teste de compra, ver se daqui a um pouco a integração do Correios não tá com um problema e tu não tá conseguindo entregar, né? Uai, eu vendo dois, três pedidos por média até duas da tarde, não aconteceu nenhum hoje. Cara, provavelmente tem algo errado, né? Vai lá, analisa, olha junto, pesquisa. E o grande ponto pra mim, o central, assim, o cliente que ele quer vir fazer uma loja digital, ele não pode fazer pra ele, né? Ele tem que estar olhando pro cliente dele, ele tem que estar olhando, pensando, sai do teu corpo como empresário e entra como uma pessoa que vai entrar no teu site e é o público que tu quer atrair. Ah, é uma mulher de 30 anos que faz não sei o que, que isso ali, cara, imagina esse personagem entrar no teu site. O público abre a pessoa, né? A gente tem que falar sobre isso. Mas é que esse é o erro da maioria dos empreendedores no geral, né? Claro, com certeza. Não só no digital, né? Não só no digital, no físico também. No físico também, as pessoas abrem o negócio pra elas. Mas é que daí eu acho que volta um pouco do que o Fábio falou antes de cultura, tá? A cultura do físico, ela é muito mais redonda ainda porque tu, ela é tudo tangível, né? Tu consegue lá, tu consegue imaginar, tu consegue ver e olhar assim, ó, tá bonito, tá feio, né? Não tem tanta variável, tu consegue, tá? Ah, eu vou criar uma loja de sapato. Cara, ela já tem o seu molde. Tu vai lá, todas são mais ou menos iguais. Muda as cores, muda alguma coisa, mas elas são iguais. Ela é uma caixa quadrada com o estoque em cima ou atrás e vai ter os produtos ali na frente. Não foge muito, né? Agora o digital, a gente pode fazer um monte de coisa diferente e mesmo assim, tá certo, nós estamos procurando a tua cliente. Ah, minha cliente é de 50 a mais, nós vamos desenhar um site de um jeito. Ah, ela é de 18 anos, nós vamos desenhar um site de outro, né? Talvez a de 18 precisa de vídeo que a de 60 já não precisa porque ela já consegue se imaginar bem mais, ela já sabe que ela gosta de comprar. Então tem muito mais ponto de atração. Eu acho que essa questão, concordo contigo, assim, o empresário, às vezes ele não se coloca no ponto do cliente, mas daí eu vou concordar um pouco com o Fábio. Eu acho que a cultura tá tão entranhada já que tu já sabe mais ou menos o que tu vai fazer e como tu vai fazer. No digital, eles não sabem como funciona, como é que é a vivência. Eles propriamente, às vezes, nunca compraram. É, o novo mundo. Eu sempre brinco. No meio da pandemia, a minha mãe descobriu o e-commerce e eu já trabalhava bem antes, né? E daí ela assim, ah, pois é, mas eu não achava que aquilo era seguro. Pô, eu trabalho um ano já, um ano e meio já, como é que o negócio não é seguro? Porque é uma questão cultural, né? Minha mãe compra hoje, depois de muito tempo, até compra demais hoje, mas... Até se passou já. Até já tá se passando, ô mãe, se liga. Mas é uma questão, cara, muito de cultura mesmo. E eu acho que o grande crescimento digital nesse momento pós-pandêmico é questão cultural. É quantidade de pessoas que a gente trouxe pra conversão daqui. Quantas pessoas começaram a consumir e utilizar? De entrar, de saber que funciona, de gostar, de entender que, ah, se eu quero devolver, como é que eu faço, né? Tudo isso a gente já passou. Hoje a gente tá vendendo, cara, móveis. Nós estamos vendendo roupeiros prontos, sob medida. Como sob medida assim, o cara cadastra a medida dele, manda o e-commerce e entrega lá, sem tu entrar numa loja. A gente já passou muito. Hoje vender moda é fácil, né? É difícil ainda, mas é fácil, eu digo... É mais simples, digamos assim. É, eu digo é mais... Boa, não é fácil, é simples. Eu acho que é mais simples nessa questão cultural. As pessoas já passaram por isso. Vai chegar uma caixa lá da marca X... Teve época, né? Teve época, né? Como é que eu vou comprar um tênis online? É uma função, né? E se eu não servir, já passou. A galera já tá acostumada, tipo assim, se chegar o tênis não servida, como é que eu posso ir na loja física e consigo trocar na loja física? Ah, não tem loja física, vou ter que mandar de volta. Tudo bem, tem o Reverso ali que vai buscar ou de repente tomar e entregar em algum lugar. Então, essa questão cultural é muito forte ainda no digital, porque as pessoas não estão acostumadas ainda com o funcionamento dele. E aí, se as pessoas não estão acostumadas com esse funcionamento, cara, imagina criar algo pra si, né? Então, eu sempre digo assim, sai um pouco da tua caixinha, sai um pouco do teu empresário do lado da mesa e senta como teu cliente lá. Abre o celular, abre o computador e olha como teu cliente, assim. Ele tá agradável pra uma pessoa X, uma pessoa mais idade, a letra tá grande, tá pequenininha, como é que nós vamos fazer pra conseguir encontrar tudo isso? Tem muita variável aí no meio. Então, eu acho que essa questão cultural que o Fábio tocou antes ali, eu acho que é muito importante a gente ter sempre. E quando tu fala disso aqui, eu tenho um ponto que eu acho bem fenomenal, assim, que quando a gente vai no físico, tu tem o atendente. O atendente, ele faz muitas vezes o papel de ler a pessoa e adaptar todo o contexto ali. Certeza. Ele já entende, né, o mood da pessoa, tá, ela tá bem, não tá bem, tá rápido, tá com pressa, tá devagar, tem tempo. Tudo isso são, às vezes, dados que ela nem para pra pensar, mas ela lê isso e molda aquele atendimento. Que é o inconsciente do próprio vendedor, né? Não tem, né? Então, por isso que no e-commerce cada detalhe conta. Porque tu não tem esse fator de adaptação. Tá, tudo bem, a gente pode fazer adaptações, assim, né? A gente pode falar até sobre isso, mas, no geral, as pessoas vão entrar e vão ver da mesma forma, né? Então, aquilo lá vai ter que ser muito bom pra aquele público. E aí, entra esse detalhe, por exemplo, que tu comentou, cara, se as pessoas são 50 a mais, pô, a fonte um pouco maior já melhora. Ela já se sente melhor ali, daí a gente pode falar de UX e tal, não precisa se considerar tanto, porque quem vai atender vai ter aquele traquejo no momento, sabe? Com certeza. Então, são muitas... Aí entra as partes de dados do e-commerce, né? Através da análise de dados, tu vai começar a entender quem tá entrando na tua loja, né? Perfeito, na loja física, daqui a pouco é o próprio vendedor que vai entender quem tá ali, né? No e-commerce, tu vai ter que começar a analisar dados pra entender quem é o teu consumidor, né? Essa é a grande diferença, só que, eu acho que é muito mais, não digo fácil, mas tu consegue ter muito mais dados até passados, né? Porque do vendedor é ali no momento, né? É um feeling dele e tudo mais. Não vai esquecer, tá, né? Ele teria que sair daquele atendimento e tirar tudo da cabeça. Exatamente, exatamente. Não rola. Agora, no e-commerce, a gente tem tudo registrado, né? Através do Google Analytics ou outras ferramentas, né? Pra buscar essas informações e fazer melhorias, né? A gente tá com dois monstros e-commerce aqui na nossa mesa, vocês já perceberam isso, a gente mal apresentou o que eles fazem da vida, os gurus já começaram a demulhar de informação. Se tu não tá anotando nada, não anotou nenhum site ainda, então é porque tu tá assistindo errado esse negócio. Já volta, começa de novo, porque a minha quantidade de informação que a gente tem na mesa já é muito grande, mas vamos lá. Olha mais uma jarrinha. O gurus do shopping. Eu quero ver quem é que vai encher essa pinteira aqui. Tem isso, é assim. Isso aí, eu não. O Fábio, o Fábio é o cerveja. O Fábio vai lá, tudo bem. Mas deixa eu chamar aqui, então. Eu não tenho experiência em cerveja pra fazer isso. Gurizada, o que vocês fazem da vida? Por que vocês estão aqui? Por que vocês sabem tanto de e-commerce? Nos contem um pouquinho mais rapidinho, assim, do profissional de vocês ou acadêmico. Foi eu que sou mais velho. O que trouxe vocês a essa mesa? Do modelo ao Pedro. Do modelo? Bah, vamos lá. Ah, é, né? Tu falou que ele ia falar sobre isso. Eu ia voltar nessa história. Vamos lá, do modelo, então. Isso aí era um sonho da minha mãe, cara. Não deu muito certo. Prestem atenção no Pedro agora, porque o Fábio vai servir o show. É, por favor. Mas foi bem menos. Foi bem menos. Tudo certo. Tá aprendendo. Cara, na real, o modelo foi uma loucura. Não aconteceu nada demais, assim, mas foi uma verdade. Foi São Paulo, uma vez, fazer um trabalho, alguns trabalhos. Mas o Pedro estudou propaganda, sempre foi diretor de arte, sempre trabalhei com isso. Por muito tempo trabalhei com isso. Trabalhei nas grandes agências de Porto Alegre, Porto Alegre, trabalhei com grandes clientes. Só que tinha algo, depois de um tempo, depois de uns 5, 6 anos, tinha algo na minha cabeça que me incomodava muito. Que, cara, eu cheguei ao ápice de fazer filme de final de ano de Zafari, né? Pra quem sabe, assim, aqui no Sul, é um dos maiores clientes e um ápice, porque é tão aguardado o filme de final de ano. Já virou uma tradição, assim. Uma tradição aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Então... Como assim tu fez? Tu fez um... Eu fiz a direção de arte do filme. Já achei que era o modelo, né? Não, não, não. A direção de arte. Ah, nós ia ter que puxar isso agora. Lá, daí essa é a loucura. Vou botar o link aqui, mano. Vó! Eu quero aquele bolo. E aí, cara, quando eu comecei a fazer isso, comecei a me envolver, tinha uma pergunta que ficava na minha cabeça, que era o que acontece com isso depois, né? As pessoas enxergam na TV há o lançamento primeiro de dezembro no Fantástico. E aí? O que acontece? Isso começou a me pegar muito, assim, pra onde o mercado tava indo, o que nós estávamos fazendo e onde é que eu poderia, de repente, pensar em algo diferente. E aí foi quando o digital entrou na minha vida e aí muito quando esse cara se aproximou de mim também. O Dimas é responsável pela criação da Califórnia. Muito. Por muita coisa... Por muita coisa... Essa eu não esperava. Ele tá ganhando um pouquinho dos bilhões. Pô, que merda, né? O Pesguri tá voando. E aí... A gente começou a trocar muita ideia. Ele começou a trazer muita informação. Eu comecei a ir muito atrás de algumas informações também do mercado pra entender onde é... O que que tava acontecendo? Como fazia? Como não fazia? E aí, em conjunto com o Matheus, que também é um dos meus melhores amigos e a gente sempre esteve por perto, ele falou, ele disse, cara, vamos começar a desenhar site. Vamos fazer site e vamos entregar site. vamos fazer isso quase como um frila do nosso trampo, assim. E aí, cara, em seis meses a gente trabalhou em conjunto, em outros trabalhos e entregando projetos. E isso em... Começamos em abril de 2019. Em agosto de 2019 eu me demiti e disse, cara, vou levantar isso aqui, vou ver o que acontece, como vai funcionar, como não vai funcionar, vou botar a cara a tapa e vamos fazer, resolver. E aí, sempre estudando, nessa também já fiz uma pós em UX pra também entender um pouco mais do assunto, me interar um pouco do assunto, começar a estudar um pouco mais, trocava muitas ideias com o Dimas também pra gente conseguir entender. E o ponto de virada foi que quando a gente começava a entregar o site, não tinha ninguém que fazia o pós depois. Tá, eu fiz o site agora, Pedro. Ah, agora tu procura uma agência pra te ajudar ou tu faz mídia pra te... Tá lá. Tá, mas eu não sei fazer isso. Tu não pode fazer. Eu disse, ah, eu não faço. Mas faz pra mim, por favor. E aí, a gente começou a estruturar isso, começou a chamar a gente, começou a estudar, começou a botar na cara mesmo, a fazer, perguntava pro Dimas, Dimas deu algumas ajudas com a gente assim também, começando a estruturar tudo. E eu acho também que a tua visão de design também, um design tipo da plataforma e tal, a gente, eu lembro que o Matheus falava sempre, bah, via muita loja online com design péssimo, né, e o Pedro, pô, um baita designer, né, entrou com isso também, né, isso foi um baita diferencial lá no início, né, pô, entregava umas lojas tri bonitas, assim, e isso começou a chamar a atenção, né. E aí a gente acabou, acabou crescendo nisso, assim, cara, acabou crescendo com essa visão do design, acabou crescendo nessa visão de performance, e a gente começou a botar muita loja online em plena pandemia, e eu sempre digo assim, quando precisou a gente estava pronto, né, e aí a gente entregava uma loja, duas meses, entrou a pandemia, a gente começou a entregar 12, 13, 15, então a gente estava pronto ali no momento da virada, de entregar, de conseguir botar um pouco do nome no negócio, e hoje a gente é um dos principais parceiros de uma das grandes plataformas do Brasil, entregando loja aí, 10, 12 lojas mês, então são 10, 12 concorrentes, vamos dizer assim, no mercado digital, são 10, 12 oportunidades que acontecem, então hoje a gente passou aí, esse mês a gente ultrapassou 200 lojas entregues, e estamos com 16 clientes de performance hoje dentro de casa com o time, trabalhando muito, batalhando muito, mas acho que é isso, cara, o background que eu trouxe da direção de arte, do design, e o Matheus que trouxe da parte de tecnologia, teve um casamento muito legal e a gente consegue entregar muita coisa boa hoje, muita coisa dedicada, querendo ou não, design é uma das virtudes de credibilidade numa loja virtual, se tu já entra numa loja e ela está feia, tu já, opa, peraí, não é mais bem o que eu estava querendo, então a gente se posicionou assim no mercado, está dando muito certo, mas com certeza não foi uma brincadeira, não foi, não é para puxar saco de ninguém, o Dimas é um dos responsáveis pela existência da Califórnia e a gente... Fazer um brinde ao Dimas aqui. Um brinde ao Dimas então. Tomara que o Dimas fale de perda depois do mercado. Exato. Não, mas olha só, a gente vê aí uma veia, uma dupla de sucesso, onde vem um do design, uma da tecnologia, né? Mais dois aí, né? Semelhanças, eu acho, né? Eu venho do design e falo da tecnologia. Olha aí, ó, essa dupla de sucesso. Isso aí eu acho que dá match. Dá match, dá outra. Eu queria salientar o teu background, né? Puta background para chegar aqui e conseguir falar de e-commerce, de uma tranquilidade, com esse trabalho dia a dia, mas que, cara, 12, 13 lojas por mês é muita loja, tipo assim, você tem um background gigantesco para tu conseguir, cara, agora tu que está começando uma e-commerce, senta aqui que eu vou te ajudar e eu consigo te dar alguns atalhos que vão te ajudar a ter um resultado mais rápido. Não vou te garantir que tenha resultado, imagina que vocês não garantam o resultado, mas conseguem criar atalhos gigantescos. Não, com certeza. A gente consegue cortar muito caminho, cortar muito problema, a gente já sabe onde estão os furos normalmente do cliente, quer cadastro de produto, quer alguma coisa nesse sentido, assim. É, e a maioria dos clientes que chegam precisam disso. Precisam. A gente vai falar dos principais clientes, com certeza. Precisa de uma mentoria, precisa de um atalho, precisa de uma coisa. O nosso diferencial é que a gente quase pega o cliente pela mão, né? Não só eu na parte de design, mas todo o time ali que acaba fazendo o próprio briefing, já pega o cliente pela mão. Ah, que legal essa referência que tu trouxe, mas olha essa referência aqui que a gente tem e o cliente, bah, mas é muito isso, né? É muito mais do que eu trouxe. Então, a gente acaba estando próximo do parceiro, até a gente acabou mudando algumas coisas no nosso site ontem e hoje, e a gente conseguiu elencar realmente essa palavra, assim. É uma parceria. Nós com o cliente é uma parceria, a gente é parceiro do cliente, né? Se fosse ter uma tag da agência hoje, é realmente essa, assim. A gente acaba pegando o cliente pela mão, ajudando ele, levando ele até onde precisa, já dando muito caminho. Ah, vai trabalhar com RP? Ah, não. Quem sabe tu já trabalhe com RP. Lá na frente vai te ajudar bastante, né? É um pouquinho mais de grana e é bem pouquinho. Vale a pena. Sim. Investe nisso. Hoje em dia é baratíssimo. Hoje em dia é baratíssimo. E tem um detalhe aqui. Peraí, Cris, a gente mandou mal. A gente já devia ter acertado com o Pedro um cupom de desconto dos guris. Ah, mas não vai ter. Não vai ter. Ah, eu achei que até falava bah, não tá gravando. Não tá gravando. Não, não. Tá, vamos lá. Ô, Fabio, vamos lá ao vivo, então. Falou com o Fábio, o Fábio indicou pra gente ter cupom de desconto. Põe no meu nome, tá? O comercial fala comigo depois. Olha aí. Mas, cara, isso é muito massa, assim, ó. Quando tu tá falando em parceria, eu vejo esse... Não sei se você pode generalizar, tá? Mas, assim, a gente vê isso. Também a gente tá sentindo no mercado que as pessoas estão buscando mais do que só uma solução pronta que ela vai lá e coloca, né? Ah, eu contratei lá, o cara vai lá e pá, pá, fez aquilo lá pra mim e tá lá no ar. Vocês sentiram que... Não, cara, calma aí. Eles precisam o quê? Pegar pela mão, né? A gente sentiu muito isso também na questão de infoprodutos também. Como a gente vivenciou muito isso na pandemia, galera vindo querer vender infoprodutos, montar funil de vendas, e tal. E a gente notou essa virada. Pô, vendeu muito lá no início da pandemia. Curso, treinamento, tal, 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 tal. Hoje, o que as pessoas buscam? Mais do que isso. Pô, ela não quer só um curso que vai lá e faz. Ela quer ter toda uma mentoria, alguém que tá junto com ela. Então, sabe, a gente percebe isso das pessoas precisarem ter alguém que pegue pela mão pra fazer um pedaço da jornada junto com ela. É, cara, de novo, eu volto pra cultura, né? É uma questão cultural. A gente não é contratado porque a gente só entrega o projeto ou só isso pro projeto. A gente é indicado pelas próprias pessoas que passaram na nossa mão dizendo, eles vão resolver pra ti. Vai lá que a galera vai resolver pra ti. Eles vão te ajudar. Então, é muito isso. A gente poderia, e eu falo com toda sinceridade, a gente poderia fechar o olho, cara, o que que tu quer? Quero tal. Tá aqui, tal. Deu? Tá entregue. Próximo. O que que tu quer? Virar quase uma padaria. Só que aí, cara, volta a padaria, eu fazia 15 anos atrás nas outras agências, né? Era isso que eu era cobrado. Faz, 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 entrega, 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 a pauta tá gigantesca nas tuas costas. Não é esse trabalho que eu quero ter na minha agência. Na minha agência, eu quero ter a proximidade com o cliente, quero poder estar eu no grupo com o cliente, que também, às vezes, é o sócio da empresa. Às vezes, é uma empresa gigantesca. Cara, eu tô no grupo com o sócio, eu falo diretamente com ele. Ter essa proximidade, trocar essa ideia, tentar entender. Às vezes, ele não vai saber, não gostei do site, mas tu não gostou o quê? Se tu mandar um formulário pra ele responder, cara, ele não vai conseguir. Aí tu abre câmera com ele, diz, meu, o que que tu não gostou? Pois é, Pedro, eu não gostei. E aí tu abre o site com ele, não gostei. E aí tu vai ver que a alteração era uma coisinha pequenininha. É um detalhe. É um detalhezinho que ele não tinha gostado. Era uma frase que ele mesmo te mandou, às vezes. Tu tendo essa proximidade, tu tendo esse parceiro do cara, e tu entendendo isso, tu acaba tendo um trabalho bem melhor, né? Um trabalho mais executado, tu entrega coisas melhores, e cara, ele vai te indicar pro próximo. Eu sempre falo pra todo mundo, assim, a agência, ela cresceu no orgânico por três anos, cara. A gente não investiu um real em mídia, em nada. A gente começou a investir esse ano em mídia. Então, vamos lá, 150 clientes passaram por nós por indicação. Um canal muito legal de vocês também, que eu considero. Eles montam a loja lá através da plataforma, e lá no rodapé tem a possibilidade de colocar o logo deles. Tu já tinha comentado comigo que vem muito lead, digamos assim, por ali. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cara entrou lá no site que eles fizeram, achou, gostou, entrou como visitante, gostou do site, achou bonito e tal. Quem é que está fazendo? Tu vai lá no rodapé, está a agência que faz, entrou na agência, entrou em contato. Então, isso, além das indicações, é um outro exemplo de que estamos fazendo um trabalho certo. É, cara, e é muito maluco assim, porque às vezes é projetos que lá no início a gente até fez de graça. E às vezes rendem um monte de lead para a gente ainda. Projeto que às vezes a gente nem gostou, né? Sendo sincero, nem ficou tudo aquilo que eu achava que poderia ficar no projeto. Trabalho bem feito, bem demais. Mas as pessoas gostam. E aí, de novo, volto para o ponto, sai um pouco de trás da mesa, sai um pouco do designer de 15 anos e senta do outro lado para pensar como uma senhora de 60 anos, como uma jovem de 18, como um homem que está atucanado, querendo comprar, de repente, alguma coisa rápida, né? Então, sai um pouco disso. Eu acho que um dos nossos acertos é esse, sai do culhão, eu sou agência, eu sou muito foda, eu sou detentor da informação. Senta com o cara numa mesa e pergunta, meu, como é que eu posso te ajudar? O que você realmente quer? O que você gostaria de fazer? Ah, eu tenho uma ideia muito maluca. Cara, olha só, essa ideia é muito maluca. Ela até pode ficar muito legal, mas ela vai derrubar a tua conversão. Não adianta ele ficar muito lindo, muito maravilhoso, querendo soltar fogos de artifício quando o cliente entrar, se isso vai atrapalhar o botão lá na frente. E eu já estou cuidando disso e talvez eu nem atenda o cara lá na frente, né? Muito cliente que passa por nós, cara, eu não posso ficar atendendo todo mundo, né? Passa por nós aí dez clientes meias, às vezes eu não fico com nenhum para mim. E todos eu olho, o cara vai converter, vai fazer funcionar, vai isso, vai aquilo, já cuida de tudo isso. Porque entre o bonito e o funcional, a gente precisa equalizar, né? Tem que ficar bonito, com certeza tem que ficar bonito, né? Mas ele tem que ser funcionário. Mas aí é a veia do designer, né? Mas é a veia do designer e do cara também aceitar, né? Tipo assim, chega muito o cliente pra gente e fala, ah, eu quero fazer um site todo preto. Cara, por que que tu quer fazer um site todo preto? É uma sex shop, de repente? Não, não é. Mas então por que que tu quer fazer todo? A gente vai falar sobre isso também. Mas por que tu quer, talvez o teu cliente não queira e talvez não seja legal, né? Sim. Então, cuidar disso, olhar um pouco com isso, olhar um pouco com calma pro negócio do cliente. Cara, o meu comercial, ele chega a ligar pro contador do cara, às vezes, sem o cara saber pra dizer assim, meu, olha só, eu preciso só fechar aqui um negócio, tu pode me passar informação? Pode, tá aqui. O cliente já ficou sabendo, sabe? Se eu passasse pra mão do cliente, quantos dias a mais vão demorar? Quantos dias esse projeto ia ficar na pauta parada? Então, às vezes, tu entrega um pouquinho, tu é mais humano e de repente, ajudar alguém que tá vindo pro mercado que ele desconhece, vai te ajudar lá na frente depois. Então, eu acho que tudo isso faz sentido no final. Tudo isso que o Pedro tá falando vem muito ao que a gente sempre fala também, essa questão de um marketing de relacionamento, né? É tu pensar todos os pontos, claro, que tu falou muito de atendimento também ali, né? De estar com a pessoa, mas quando a gente leva isso pro marketing, a gente fala, cara, hoje o marketing tem que ser olhado sobre essa ótica, assim, essa perspectiva, né? De como é que eu crio relacionamento com as pessoas. Porque senão eu sou mais um ali que tá, assim, só tentando enfiar produto e tal. Vai brigar pro preço. E aí, cara, vai brigar pro preço, não vai gerar recompra, tu não fideliza ninguém, tu não tem diferencial, sabe? Então, quando tu olha sobre essa outra ótica que tu tá trazendo, assim, de, cara, se aproximar, humanizar o processo, tá do lado da pessoa, é tudo isso, é construir um relacionamento ali que vai embasar tudo, né? Tá, mas e aí? Botei o site no ar. E aí que eu faço agora? É, até agora passa pro homem. E aí? Pois é, é pra fazer toda também a minha biografia também. Não, vamos lá também pra dar uma... Biografia desde que tu pegou a seleção brasileira. Um pouquinho de histórico, né? Eu iniciei em 2012. A gente se formou junto. É, mas eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar ali. Eu comecei trabalhando, entrei nesse mundo de e-commerce, marketing digital, em 2012, quando eu entrei numa agência que desenvolvia lojas virtuais. Né? Esse foi meu primeiro contato, até ali não conhecia nada, já fazia publicidade na Fevale, mas nada de contato, porque nós não tivemos nada de digital na faculdade, praticamente nada, né? O digital não tem na faculdade ainda. Não, agora tem. Já não tem nada. Tá entrando, tá entrando. É. Mas na nossa época não tinha nada, então era só o tradicional mesmo, né? E aí eu entrei ali, pá, ali que eu fui começar a entender o que que era o digital, né? O que que era essa questão de vender online e tudo mais. E ali, então, foi um processo de entender como é que funcionava essa questão de desenvolver uma loja virtual, de participar de projetos, de entender. E ali eu já comecei a entender o problema de cadastrar produto, o problema de integrações e tudo mais, né? Depois de um tempo, eu saí dessa agência e fui convidado pra trabalhar num dos clientes dessa agência, que é a Vinci Shows de calçados femininos. E, pá, e ali foi muito legal, porque daí, daí, então, eu comecei a entender o lado do cliente, né? Então, comecei na agência, fiquei em torno de dois a três anos, depois fui pro lado do cliente. Aí começou a encher o saco da agência. Daí comecei a encher... Exatamente, exatamente. É muito bom ter o... Com certeza. Um período, né? Na agência pra também entender os dois lados, né? Bacana isso. E ali, sim, que eu entendi, né? Toda a parte de operação do e-commerce, né? E comecei, então, a investir em tráfego pago, né? Ali, até hoje, né? O Bruno, que é um dos sócios lá que cuida mais dessa parte, ele fala que a gente gastou um dinheirão de forma errada, né? Que eu tava começando, aprendendo, né? Mas hoje aí, a Vinci tá explodindo, então, no fim, foi bom, né? Mas então, ali, eu comecei a entender o que... Porque eu cheguei a me tornar o gerente do e-commerce, né? Então, eu passei por todos os processos. Desde o início lá, da parte de cadastro de produto, plataforma, atendimento ao cliente, até essa parte mais de ações de marketing, né? Integrações, estratégias e a parte de tráfego pago, né? E aí, então, em 2017, eu me formei na faculdade de publicidade, junto com o Pedro. A gente se formou junto. Não fez a toda a faculdade junto, né? Mas na finaleira ali, a gente tava junto. E isso foi no ano de 2017. E ali, eu vi, cara, eu... Muitas pessoas tão me perguntando sobre 2017, imagina. Já ainda tava numa situação bem diferente do que é hoje, né? Era muito menos conhecido ainda. E por eu trabalhar num e-commerce, entender de plataforma, entender de mídia digital, as pessoas começaram a me perguntar e tal. Eu, cara, tem uma oportunidade aqui, né? Eu sempre tive sonho de ter um negócio próprio. E eu pensei, cara, tem uma oportunidade aqui de eu ajudar outras empresas a entrarem no mercado digital, assim. Não tinha nada definido o que eu ia fazer. Mas comecei. Eu comecei... Ainda dentro da Vinci, eu comecei... Eu lembro que o meu... Eu sempre falo, meu primeiro cliente, ele me pagava 10% do valor que ele investia. Ele investia 500 reais. Então, 50 reais era o... Você fala de porcentagem, eu dava brilhado no olho. Uau! Eu escutei ontem que os caras lá do Mercado Livre investem um milhão, então tu tava muito rico. É, só que não era o Mercado Livre. Era 50 reais. Mas, cara, eu comecei, né? Foi o começo, né? Foi o começo. Aí, bom, me formei na faculdade, pensei, não, agora é a hora, né? Então, conversei lá com o pessoal da Vinci e tal e eu me lembro até hoje, fui todo... Fui trinervoso lá, né? Pra comprar. Então, quero sair, iniciar meu negócio. E eles, muito parceiros, assim, não, então pode ir que tu já tem teu primeiro cliente que vai ser nós mesmos. Então, tu pode atender os clientes, mas vai continuar nos atendendo, né? Pô, então, eu sou extremamente grato, assim, por eles que foi uma... Abriu uma porta gigante, assim. E aí, logo, as coisas começaram a funcionar, né? Então, em 2017, abri minha empresa. Então, já são aí mais de cinco anos, já passou cinco anos de empresa. E aí, desde lá, então, mudei muito, né? No início, eu até... Nem sei se você sabe isso. No início, eu até fazia as lojas virtuais. Mas em que era modelo também. No começo era modelo. Modelo não. É só agora. Modelo não. Agora aí deu uma melhorada, porra. Mas deixa eu só fazer um parêntese aqui. Muito maluco, né? Nós estávamos falando de humanizar antes. O meu caso foi humanizado. Começou a agência por conta dele, por trocas de ideias que a gente tinha com ele. A agência dele, vamos dizer, foi porque o cliente dele foi humano o suficiente de dizer, meu, eu entendo o teu sonho e eu vou apostar no teu sonho contigo, porque tu foi muito legal com a gente. Então, não tem como... Isso já está na nossa cultura, né? Isso já está entranhado nas duas empresas. Cara, a gente... Eu não considero de uns concorrentes, acredito que ele não me considera também, porque a gente acaba trocando muita figurinha. E é exatamente isso. Quando a gente senta, a gente troca tanta ideia, tanta figurinha, tão humano, que para o nosso cliente a gente também tem que ser, né? Ou já está tão na nossa cultura que a gente transmite isso para o cliente. O Cris, se me permite, eu botei aqui o tema central, e-commerce barra pessoas. Bom. Bom. É sobre pessoas. É sobre. É sobre pessoas. Mas continue aí. Não, essa questão dos concorrentes, com certeza não considero, porque, meu Deus, até a gente conversou já sobre isso, né? Tem tanta oportunidade, né? Tem tanto... Dá para fazer trabalho junto, em conjunto, né? Esses dias eu indiquei um cliente meu, que o Pedro fez a parte de reformulação do layout. Então, assim, não... É super tranquilo essa questão. Tem muita oportunidade para todo mundo, então... Tem formas de atuar, formas de cliente. Então, é bem tranquilo essa questão. Mas, então, continuando, daí, então, em 2017 aconteceu essa virada. Eu abri a minha empresa, pensando em ajudar outras empresas. E aí, aquela coisa, era ajudar na época. não interessava como. E aí, por isso que eu, né, cheguei a fazer lojas virtuais. Pegava essas lojas, essas plataformas mais prontas, né? Só fazia um ajustezinho ou outra. E daí, já fazia aquela venda casada, que já botava o tráfego pago junto depois, né? Então, ah, eu vou te entregar a loja, mais um tempo de tráfego pago para começar a coisa a acontecer. E assim foi indo, porque era a demanda do momento, né? A demanda do momento, ninguém tinha a loja virtual ainda. Todas as pessoas estavam me procurando, porque daí, não tinha quem eu indicar para fazer a loja na época, né? Então, eu fiz. Eu assumi. E era um jeito bom, porque o cliente, né, contava comigo e tal. E assim foi indo. Com o tempo, eu fui me especializando mais no tráfego pago daí mesmo. E aí, fui saindo, né? Porque não era minha especialidade. E fui me profissionalizando, fazendo mais cursos, evoluindo. E, na verdade, também mudou um pouco o meu perfil de cliente. Não começou a vir mais clientes que já tinham uma loja e precisavam evoluir e vender mais e ter uma performance melhor. Então, eu já foquei mais no tráfego pago, né? E, bom, desde lá, já são mais de 40 projetos que eu participei, né? Eu também, muito como o Pedro falou, assim, eu prezo por estar com o cliente o maior tempo possível, né? Com um atendimento totalmente personalizado, porque eu também entendi no mercado que os clientes estavam saindo das agências grandes porque, bah, pois é, o meu atendimento ali, eu me sinto abandonado, a gente conversa na reunião, leva três semanas para a coisa acontecer, né? E isso eu fui sentindo também, opa, está aqui mais uma questão, a gente vai se moldando no mercado, né? E eu notei que esse atendimento personalizado era um baita diferencial. E, na época, até, era um formato diferente. Eu comecei com um encontro por semana no cliente. Então, uma vez na semana eu ia lá no cliente, passava, tarde ou amanhã, trocando ideia, né? O que eu via nos cursos, o que eu via nos eventos, de e-commerce num todo e, claro, de tráfego pago também, né? Mas, eu sempre tentei entender o e-commerce num todo, né? Eu sempre tento entregar o tráfego, mas junto com uma consultoria de e-commerce. Porque, né, como eu participei de, eu tenho esse histórico, né, de profissional, de ter trabalhado em um e-commerce e tudo mais. Eu digo que eu sou rato de evento, né? Estou sempre nos eventos, participando, tentando entender cases, né? Participando de cursos. Eu trago uma bagagem do e-commerce num todo. Então, eu entrego junto com o meu tráfego pago, que é a parte onde eu boto a mão mesmo, eu entrego toda uma consultoria de entender aonde que está errado, onde é que está o gargalo, teu ticket médio, tua taxa de conversão, tuas sessões, teu custo por sessão, né? Entender aonde que está o teu problema, porque o tráfego pago hoje, ele já não resolve mais como já resolveu. É verdade. Teve uma época que era muito linda, assim, que a gente, o pessoal falava, Valdir, mas bota a mão, o negócio explode, né? Põe dinheiro que vai vender. Era uma coisa de louca, era bonito, era bonito. Mas agora isso não existe mais, então eu tenho que entregar todo esse conhecimento agregado aí junto para o cliente para ter uma performance no geral, não a performance só no tráfego pago, mas a performance do e-commerce, né? Então, foi uma evolução, né? Eu estava falando ali, já são mais de 40 projetos que eu participei ou que eu ainda estou participando, né? Eu trabalho sozinho, um formato um pouco diferente, né? Assim, por estratégia, por perfil, né? Eu tenho esse perfil de... E deve ter clientes que buscam isso, né? Exato! Isso também é uma questão, né? Tem o cliente que quer uma agência maior, várias pessoas... Tem o cliente que quer uma pessoa mais pessoal, pô, eu sempre falo, né? Meu WhatsApp é 24 por 7, assim, o cara tem... Tem qualquer horário, assim... Agora tu está gravando aqui e tem uns caras perguntando ali porque não está gravando. Eu não estou olhando agora, mas... Claro, né? Com um certo controle disso, né? Eu consigo hoje controlar, já tive problemas quanto a isso. Com um pouco de vida também. Exato. Tem que jogar o tênis, para ser jogador, né? Para ser jogador. O tênis é um excelente exímio jogador. Para ter... Hoje eu já tenho um controle muito maior, já sofri por isso, né? De, ah, não saber dizer não, de, ah, não consegui não olhar uma mensagem num horário que eu não podia ou coisa assim. Mas essa é uma evolução que eu acredito que eu já tive, assim, e a gente está sempre evoluindo, né? E a parte ali também, que era uma das cinco verdades também, já são mais de 10 milhões de reais investido em mídia paga, somando todas as plataformas, né? E tal. E isso também é legal, né? Tem cliente que investe 3 mil, 5 mil por dia, e tem cliente que investe 100, 50, 200 reais por dia. Agora, posso fazer uma pergunta? Lá vem. Eu não sei se tu sabe. Mais de um, mais de 10 milhões? Mais de 10 mil. Tu tem noção de quanto vendeu com isso? Olha, eu tenho uma média, tá? Ah, que pergunta, filha da mão. Que legal, hein? Pergunta capciosa. Eu vou, a gente não ia perguntar. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu quero investir o 10, vamos ver quanto é que ele tirou nessa brincadeira. Se eu te contar, tu acredita? Eu acredito, o que vem a gente, eu acredito 100%. Quanto foi o ROI? Não, porque assim, né? Tem momentos, né? Não, tem momentos, claro. É uma média, né? Tu vai lá no meu perfil profissional, lá tem print lá de ROI 20, ROI 25, né? Que hoje é difícil. Mas eu diria uma média de um ROI 10. Um ROI 10. Então, aí seria 100 milhões de faturamento. ROI é a sigla para dizer Return of Investment. Isso aí, investiu 10 milhões, tirou 10 vezes isso. No português, 10 milhões, 100 milhões. O bom retorno sobre o investimento. Exatamente, exatamente. Claro que hoje, a gente sempre fala, né? Que o ROI 10, hoje é o ROI mágico, né? Se o Dimas falou, ele não falou, mas ele falou que ele ganhou 1% em cima de 100 milhões. Nunca falei, né? Nunca falou isso. Bom, enfim, tá aí. 1% é pouco. 1% é pouco. Por isso que nós estamos com dois monstros no e-commerce na nossa mesa, porque, tirando as brincadeirinhas, mas, cara, é uma grana investida, é cliente entrando mensalmente, muito cliente, vocês têm uma bagagem enorme e é por isso que vocês estão aqui falando sobre pessoas. Muito bem, com certeza. É que não dá para separar, né? Não dá. Essa é a questão, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais é a gente estar bem, né? Estar rodando bem com as empresas, bem com clientes e tudo mais. Eu acho que além do conhecimento é essa questão do relacionamento com os clientes, né? Então, não dá para separar as coisas. Porque a gente se aproxima muito, né, cara? E daí, eu acho que é uma das verdades que o Dimas disse antes, assim, é essa questão do não saber dizer não, né? Isso é algo que acontece com todo o cara que está iniciando uma empresa, né? Tu está ali, pô, é teu ganho mensal, é a tua conta no final do mês, né? Tu não vai dizer não, ah, porque é nove e meia da noite eu não vou dizer não para o cliente. Ah, daí o cara fica naquelas, tá, vou responder só aqui quando tu ver, duas da manhã tu ainda está na pauleira porque tu não disse não para o cara ali. Vocês já passaram por isso também? Com certeza, cara. Eu acho que é muito... Tu vai pegando com o tempo a experiência e de sentir, porque daí tu consegue... Com o tempo tu vai vendo, cara, isso aqui realmente é uma coisa que não dá para esperar. Eu vou ter que dar um jeito. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é a ansiedade do próprio cliente, né? E aí eu sempre brinco lá com a galera que faz a parte de atendimento, eu já não estou mais tão próximo do cliente quanto eu estava, ainda estou bastante, mas não estou mais tanto. Eu sempre falo, assim, uma brincadeira, né? Se tu esperar meia hora para o cliente, quando ele te manda uma mensagem, ele resolve o problema dele. Mas vai muito disso, assim... Tu não fala nada que a pouco vem. Tu não fala nada melhor. Já resolvi. Achei. Beleza, achei. Porque é isso. As pessoas, às vezes, elas têm ansiedade ou, às vezes, por falta de cultura, elas vão mandar mensagem. Elas vão parar, elas vão olhar, de repente, calma. Não entra na ansiedade dele, às vezes, assim, vai com calma, pega... E é muito isso que nós aprendemos lá atrás. Quando tu começa uma empresa, tu está ansioso. Porque, tipo assim, cara, como eu falei, a tua conta é no final do mês. Mas se tu te organizar, tu entender o que realmente é urgente e o que não é urgente, do que é super importante e do que não é super importante, claro, o cara manda mensagem agora dizendo, cara, minha loja caiu é uma coisa, né? Ele está deixando de ganhar dinheiro. Agora, cara, não estou conseguindo, sei lá, achar a categoria que eu gostaria. Ah, isso aí pode ficar para amanhã. Isso aí, de repente, não vai influenciar tanto na venda. Mas, de novo, acho que o caso do Dimas é que nem o meu, assim. A gente está em casa parado ali, o celular está tocando, tem algo vibrando ali, cara. Tem por que não ajudar. Quando a gente fala de pessoas, a gente não está falando só dos outros, né? A gente está falando de nós também. A gente tem que se ajudar, né? É, a gente tem que se ajudar. Não adianta, por ser empresário, por ter um negócio, por ter um negócio digital, por estar com o WhatsApp sempre ligado ali, a gente também tem a nossa hora de respiro, né? A gente também tem os nossos compromissos, a gente também tem as nossas coisas para fazer. E para render para o cliente, você precisa disso. Claro. Você precisa ter o seu tempo também. Senão tudo vai por água abaixo. Então não adianta você querer, eu vou atender 24 por 7, não vou parar um segundo, só que daí, se eu não ter um tempo de descanso, um tempo para relaxar a mente, fazer as coisas que gosta, você não vai atender bem o teu cliente ou não vai fazer bem feito o trabalho. Então também não adianta, né? É, é bem isso. Então você tem que te entender também, entender teu tempo, entender teus momentos. Eu tenho uma bagagem muito grande, o Dimas também, em relação a isso, então ele resolve coisas muito mais rápido provavelmente do que eu e eu resolvo provavelmente o layout muito mais rápido que ele. Então a gente sabe o nosso tempo, né? Você vai pegando, tipo assim, como é que você entrega 10 lojas por mês? É 3 por dia, se você for parar a pensar, sendo que eu não estou tirando nos finais de semana, né? Como é que tu faz isso? Cara, isso é experiência, né? Eu não comecei entregando isso. Eu cresci, fui amadurecendo e fui entendendo o meu negócio a partir do momento em que já teve loja que a gente entregou em duas horas. Loja completa, loja saiu, entrou na nossa mão e foi publicado o DNS em duas horas. Vocês que trabalham no meio digital, isso é um absurdo. É um absurdo, né? Então, cara, demorou acho que mais tempo o DNS publicado que provavelmente para a gente trabalhar. Alguma coisa está errada na fase de nenhum. Deixa eu puxar uma polêmica. Vai. Lá vem. Uma polêmica. Pior que sou eu agora. É, tu responde primeiro. Então tá, então vamos lá. Lá vem. Vai olhar no olho ainda. Vai olhar no olho ainda. Quando você vê um cliente, o cliente chegou para falar com vocês, você já consegue identificar se aquele cliente vai ter resultado ou não vai dar resultado? E aí deixa eu ir um pouquinho mais além, porque antigamente a gente falou, né? Antigamente, cara, matava cachorro a grito, né? Cara, o que... Cai um cliente na mesa, vem cá, que eu vou te atender. Mas hoje em dia a gente já tem uma maturidade para entender assim, cara, talvez esse cliente eu não quero e tudo bem. Mas, cara, o cliente faz parte, é teu público-alvo, tá ali certinho, a tua pessoa tá desenhada, tá ali na frente. Mas por exemplo, cara, não vai dar certo. Tu investe igual, tu dá um passinho para trás, como é que tu trata isso? No meu caso, como eu tenho um limite de escala de clientes, como eu atendo sozinho, eu tenho um limite de clientes que eu posso atender. Olha, ele atende igual, então tá aí... Não, brincadeira. Eu tenho esse limite de clientes que eu posso atender, né? Hoje eu tenho um formato de trabalho que a minha escala é tanto no aumento do fixo de acordo com o meu conhecimento e o que eu entrego, quanto na parte de comissionamento, né? Então, trabalho em conjunto com o cliente, fazendo ele crescer e automaticamente eu vou crescer com ele, que eu acho um formato muito interessante, porque, pô, tá todo mundo crescendo junto, né? E justamente por ter esse limite de clientes para atender, daqui a pouco se eu fosse uma agência absurda, gigantesca, eu abraçaria o que viesse, né? E estaria tudo certo, né? Agora, por eu ter um limite de clientes que eu posso atender, eu preciso analisar muito bem o projeto. E eu sempre tento analisar projetos que eu acredito que vão evoluir, vão crescer, que eu vou ter chance de fazer esse projeto crescer. Então, sim, sempre que entra em contato comigo um cliente, são feitas duas análises. Uma, com a própria, o gestor do projeto, às vezes dono, às vezes um gerente de e-commerce, alguma coisa assim, para entender o que eles estão buscando, né? Para entender se eles estão disponíveis e, ah, pô, se a gente conseguir atingir tal resultado, vamos evoluir, vamos crescer, a gente está disposto a investir mais e crescer. Ah, não, eu só quero ajustar isso aqui, não quero crescer muito, quero ficar... Então, eu tento entender direto com o gestor qual que é o processo que ele está... O que ele quer, né? Os objetivos dele. E também eu gosto de fazer que eu chamo quase que uma auditoria do e-commerce, tá? Muitas vezes eu faço até isso antes da primeira reunião, até porque daí eu já consigo entender, mesmo sem ter tanta análise, mesmo sem conseguir acessar o Analytics ou o gerenciador, né? Olhando só o front mesmo, ter uma análise de onde tem alguns gargalos, aonde já daria para evoluir, porque eu também entrego esse trabalho. Eu também vou entregar para o cliente um caminho aqui, ó, aqui tu tem problema, tu tem problema de estoque, tu tem problema no teu carrinho, teu checkout, meio de pagamento, frete. Então, tem muitos pontos, né? A tua categorização do teu site. Então, tem muitas questões que eu posso ver, mesmo sem ter acesso aos sistemas dele, né? E eu já faço uma boa análise para entender aqui, vamos, tipo assim, ah, ele já veio me queixar, ah, problema é o tráfego. Será? Já vou dar uma olhada antes, ó, mas peraí, aqui, qual que é o teu ticket médio? Qual que é o CPA, o teu custo por compra? Tu consegue nos dizer três gargalos do e-commerce, sim, que tu consegue ver mais rápido, assim? Sem analisar o Analytics, porque quando tu fala do Analytics, é aquela plataforma do Google, que é a gente consegue ver toda a questão do tráfego, fluxo de comportamento, etc. Vamos lá, sem o Analytics, principal, com certeza, a questão da plataforma, né? Bom, eu não vou citar aqui, mas, bom, tem uma plataforma que é super simples, que ela é uma plataforma inicial, que funciona muito bem até determinado momento. Eu vou até deixar o cupom aqui também, para cá. Não, não, eu vou criticar ela, que é o Wix, né? Tá, boa. O Wix é uma plataforma, ok, para até determinado ponto, para site institucional, é ótimo, mas para e-commerce, a gente sabe. Entre parênteses, assim, vou trazer para o meu lado, o Wix não é uma plataforma de e-commerce, é uma plataforma que tu pode transformar em, mas ela não funciona como tal, porque ela não tem as integrações. Então, vamos lá, está com e-commerce no Wix, sai. Vamos lá, boa, quando eu entender isso aqui, eu já vejo que aqui tem um problema, entendeu? Então, essa é uma situação. Plataforma, boa. Outro ponto principal, né, que a gente já falou aqui na conversa, questão de cadastro de produto, né? Quando eu falo em cadastro de produto, não só a foto, inscrição, mas também em precificação, pô, daqui a pouco tu está vendendo um produto que tem no Netshoes pela metade do preço, ou no Mercado Livre pela metade do preço, como é que tu vai fazer, como é que tu vai resolver isso? É complicado, né? Então, mais um ponto aí que é um ponto importante, tá? Então, a questão da plataforma, a questão dos produtos e do cadastro em si. E aí, claro, eu não sei se não é considerado sem ter alguma informação, mas que eu acho extremamente importante são três métricas, que é o número de sessões que tu tem, o ticket médio e tua taxa de conversão. Esses três pontos aí eu acho que são fundamentais também para a gente encontrar lá depois o numerozinho mágico lá do ROI, né? Porque aqui tem um grande problema, né? Pô, o e-commerce que tem um ticket médio muito baixo, por exemplo, bijuterias, por exemplo, né? O cara tem um ticket médio de R$40, aí eu vou lá e faço um cálculo de frete no e-commerce dele para São Paulo, que é o nosso principal ponto de venda, R$30. Cara, aqui já tem um gargalo, não vai funcionar. Não vai vender. Tem estratégias? Tem, dá para fazer kit, dá para fazer um formato de frete fixo, né? Tem alguma estratégia que dá para trabalhar. Mas hoje, como a mídia está muito cara, o custo por compra, o CPA, o custo por aquisição está alto. Se tu não tiver um ticket médio acima de, vou chutar aí, acima de R$200, pelo menos, tu já tem um grande problema para o teu e-commerce, para a vida do teu e-commerce, entendeu? Então, eu com esse conhecimento já tento entrar, opa, a gente já vai ter que, ou vamos ter que trabalhar com outros mix de produtos, ou vamos ter que trabalhar com kit de produtos, eu não sei, a gente vai ter que pensar alguma estratégia aqui, porque tu já tem um gargalo aqui, e a tendência é só que aumente, o CPM, que é o custo por mil, ele só vem aumentando, logo, o teu CPA provavelmente vai aumentar também. Cara, se não tiver ticket médio, como é que eu vou te entregar o teu, ah, ele chega para mim, quero ROI 10. Mas aqui, eu já vi teu ticket médio, eu já sei que tu não vai conseguir. Explica para o pessoal o que é o número de sessões. O número de sessões é o seguinte, quando nós quatro aqui acessamos um site, somos quatro usuários, certo? Se nós quatro acessarmos duas vezes esse site, vai ser quatro usuários, porém oito sessões. Ou seja, um usuário, ele pode acessar várias vezes o site, cada vez que ele acessar é uma sessão diferente. Por que a gente usa muito a sessão nas métricas? Porque a taxa de conversão no Google Analytics, no GA, ela é medida através das sessões e não do usuário. então por... Acho que a cultura do negócio... A gente diz que devido a isso virou padrão utilizar as sessões como a principal métrica, né? E hoje uma outra métrica... Que daí, basicamente a diferença para a galera saber é que uma coisa seria o usuário único, a pessoa que está entrando ali, se ela entra várias vezes, a mesma pessoa considera sempre uma vez, porque é um usuário único ali. E o número de sessões, pô, o cara entrou uma, duas, três, quatro, ele vai somando e tu vai ter... E a gente sabe que hoje a gente precisa normalmente mais de um acesso para gerar a conversão, né? Daí a gente vai... Não sei se a gente vai conseguir dar tempo de entrar nessas questões de remarque e tudo mais. Acho que dá a ideia de fazer cinco horas de podcast, né? Então vamos embora. Acho que talvez a gente vai ter que fazer a segunda edição, né? Isso. Isso aqui é o paralelo com a frequência de impacto. Quando a gente vai para tráfego, tipo assim, de Google, Facebook, a gente olha lá a frequência de impacto. É mais ou menos a frequência que o... Dá para fazer um paralelozinho ali, né? Exatamente. E aí a gente sabe que a gente tem que impactar mais de uma vez para o cara entrar mais de uma vez para ter a compra. Sessões, ticket médio e qual que é a terceira que eu já disse? A taxa de conversão que a gente falou no início também que ela é fundamental, né? Porque se tu tem uma taxa de conversão, vamos lá, de 0,5, né? Daí a gente consegue através de estratégias ir para 1%, parece tão simples, mas tu está dobrando o faturamento do e-commerce. Sim. Por 0,5 da taxa de conversão tu está dobrando o faturamento. Tu dobra o número de pedidos, automaticamente tu dobra o faturamento. Quando a gente fala de taxa de conversão eu acho muito engraçado. Até esses dias a gente estava analisando com um cliente nosso que o cara estava nos cobrando lá que a conversão estava abaixo. E aí o tráfego que a gente gerava para o site dele era, sei lá, de mil. E a taxa de conversão estava abaixo de 1%. Isso é, cara, eu preciso de mais de 100 pessoas para te fazer uma venda. Só que esse mês foi uma bosta. Ninguém comprou em lugar nenhum, todo o mercado está ruim. Então a taxa vai baixar mais ainda. Isso é, eu preciso gerar muito tráfego para ti. Então a taxa de conversão é realmente uma métrica que a gente tem que analisar com calma, tem que entender exatamente o mercado, tem que analisar um monte de coisa para entender até em relação a chegar lá depois quanto que eu vou investir em tráfego. Um exemplo clássico que acontece, eu trabalho muito com calçado, acontece comigo. Pá, do nada começa a cair a taxa de conversão. Às vezes eu não, tipo, já tenho quase certeza que é problema de estoque. Começou a quebrar a grade, eu continuo levando o usuário para o site, então eu continuo com o mesmo número de sessões, porém o usuário entra lá no produto e já não tem mais a numeração dele, ele sai do site e não compra, vai aos pouquinhos, somando, 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 40, 41, 42. Exato. Quase isso. E aí a taxa de conversão vai cair. Só que é muito legal você analisar essas métricas que você começa a perceber assim, pô, daqui a pouco se você faz uma estratégia ali, aumenta, muda de, daqui a pouco trabalha com outros produtos e alguma coisa assim, e aumenta o seu ticket médio, isso já vai afetar o teu ROI no final, já vai afetar o teu faturamento, né, então assim, cada métrica dessa tem que ser muito bem analisado para ver aonde tu consegue melhorar e aonde que está os gargalos, né, daqui a pouco o cara quer, ah, eu preciso aumentar minha taxa de, meu ticket médio, mas pô, daqui a pouco tu tem uma marca gigante lá que tu vende um produto a 100 reais, não tem o que fazer. Cara, então tu vai ter que trabalhar outra estratégia para melhorar ou aumentar as sessões ou melhorar a tua taxa de conversão, né, então a gente vai trabalhando isso, né, vai entendendo aonde que a gente pode mexer e trabalhar, melhorar para evoluir o final que é o faturamento do cliente, na verdade, né, mas que para nós como gestor de tráfego é o ROI, né, que é o retorno sobre investimento, né. Ah, e aí o cliente... Nem me lembro qual era a pergunta, eu vou trazer a pergunta, o cliente tem loja, tem uma plataforma legal, tem tudo isso, mas ele não tem nenhum dado porque ele vai começar. E aí como é que tu decide? Não, nesse caso, eu faço mais uma análise de produto e mercado mesmo e entendendo o cliente, entendendo o perfil do cliente, o que que ele está me passando, não, pô, eu quero investir no negócio, eu sei que eu não vou vender dormindo sem trabalhar. E aí, sendo sincero, até no papo do cliente, né. Não, tu percebe, né. Na reunião, tu percebe ali, cara, esse cara é um cara que vai incomodar de repente, um cara que de repente é mais de novo. E uma coisa é falar com vocês que já investiram pra caralho, já caíram dezenas e dezenas e vocês têm uma bagagem de grande pra trás. Tu percebe se o cara... Por que que não vai funcionar? Cara, não vai funcionar porque eu já fiz os 759.380 mil. Eu já conversei com vocês agora, lembrei de um ponto que a gente conversou uma vez. Às vezes, vem um cliente com uma estratégia, assim, pensando, ah, eu tenho esse valor aqui pra investir e daí depois eu não tenho mais. Cara, às vezes, a gente tem que ser sincero. Cara, não faz. Não faz. Eu até falo brincando, né, coloque esse dinheiro na renda fixa porque tráfego pago não tem garantia. A renda fixa tem. Porque, cara, daqui a pouco, tem que ser sincero, né. Pô, a gente já tem uma bagagem. Se eu ver, cara, isso aqui não vai funcionar ou vai funcionar, mas tu vai precisar de seis meses e investindo tanto com esse valor que tu tem disponível não vai dar. Ah, daqui a pouco, o cara lá, saiu do emprego lá, ganhou lá um valor lá e é isso pra... É a vida do cara. Cara, a gente tem uma responsabilidade também em cima disso, sabe? Então, muitas vezes eu já falei pra... Cara, isso aqui... E às vezes o cara ainda tentou, acabou fazendo com outra pessoa e não rodou, sabe? Sim. Mas aí eu... E vocês percebem que às vezes bem nesse caso, por exemplo... E aí esse é o pior coisa, a gente já pegou vários clientes assim, que é a última cartada. Aí é o pior. Não, muito. Tipo, o cara chega assim, cara, minha loja já tá quase falida ali no físico, agora a última cartada é montar o e-commerce em um mês, tem que faturar, senão eu tô... É, é. Não, até agora tu perguntou isso, agora tava lá no e-commerce Brasil, o fórum do e-commerce Brasil, o maior evento de e-commerce da América Latina, foi agora no mês passado, tava lá, e um cara comentou comigo... Não, eu até acho que foi numa palestra que eu tava olhando, o cara comentou ali que deu um exemplo, né? O cliente já tinha passado por seis plataformas. O problema não é a plataforma. E ele chegou na sétima e que falou, cara, todas as plataformas são ruins, nada funciona, e plataformas assim, que tão aí no mercado, que a gente conhece e tal. Daí o gestor olhou pra ele e falou, cara, o teu problema não tá na plataforma, tá no teu negócio, tá no teu negócio. não tenta terceirizar o problema. Muitas vezes isso acontece com o gestor de tráfego também. Ah, eu já passei por seis gestores, ninguém me resolve o problema. Cara, já vai me ligar o alerta, entendeu? Porque eu sempre digo, né? Uma loja boa, com tudo redondinho, cadastro de produto... Nem preciso de gestão. Não, um tráfego pago ruim vai fazer vender. Vai. Um tráfego pago bom vai fazer vender mais, vai ter um retorno melhor. Agora, uma loja ruim, tu pode fazer o melhor tráfego, o melhor estratégia não vai vender. Então, se o cara vem e nenhum gestor resolveu o meu problema, tem algum problema provavelmente interno. E é difícil o cliente trazer pra ele o problema, né? Esse é o grande ponto, assim. É difícil ele olhar e dizer, ah, não, realmente eu tenho um problema aqui, realmente eu vou ter que pensar nisso aqui. Ele sempre vai jogar a culpa pro outro, fazendo uma analogia com o futebol, né? É muito mais fácil sempre demitir o técnico e tirar o presidente e os 11 jogadores, né? Os 22 jogadores, vamos dizer assim. Então, normalmente, o acusado é aquele dali, né? Então, ou é o gestor, ou é a plataforma, ou é a agência que criou o site, ah, que não fez o que eu queria, que não fez direito, não sei o que, então sempre tem um problema. Mas é isso, cara. Trazendo um pouco pra nós ali, como a gente tem dois clientes, né? O cliente de projeto que vai fazer um site, que vai, de repente, fazer, ah, eu tenho uma pet shop no interior, não sei o que, vou querer fazer. a gente acaba pegando muito mais projetos ali do que provavelmente de performance, porque tem esse dia a dia que a gente tem, né? A gente, por muito trabalho e por muito suor da gente, a gente consegue hoje olhar e dizer não também pro cliente, né? Isso é uma facilidade que tu tem dizendo, cara, olha só, eu não vou conseguir te atender hoje, mas eu te indico um parceiro, eu te indico alguém que pode fazer uma ajuda em relação a isso. O projeto de loja, como ele é mais simples, às vezes tu acaba entregando e saindo, entregando e, cara, tá aqui o projeto, a gente ajudou, fez o que precisava, mas tá rolando, a gente faz o teste de compra com o cliente, mostra pra ele que realmente tá tudo funcionando, a gente pede que ele faça uma compra e vai embora. Então, às vezes eu não chego muito a olhar, assim, se o projeto realmente, ah, vai valer, não vai valer. Tem muitos dos casos, esses sim, que o cliente chega pra nós e diz, tá, meu, mas o que que tu acha? Vai, uma grana que eu tô guardando e tal. E a gente sempre fala, cara, é um trabalho como qualquer outro. Não tem como te prometer nada. Se tu fosse abrir uma loja física na tua cidade aí, eu acho que o arquiteto ou o cara da própria loja que tu vai alugar, ele te falaria a mesma coisa se tu perguntasse pra ele. Eu acho que ela pode ser, sim, uma última cartada, mas ela tem que entender que ela não vai trabalhar de graça e ela não vai dar resultado do dia pra noite. Ela vai ter um trabalho consistente de gestão, ela vai ter um trabalho consistente de um layout bem feito, ela vai ter trabalhos, normalmente as pessoas por cultura, elas acham que aqui, como a gente falou no início, ah, vou fazer de qualquer jeito e vai funcionar. E vai dar. Cara, não funciona mais assim porque hoje tu tem muito concorrente, né? Eu sempre brinco o Dimas, eu ponho 10 concorrentes pra ele todo mês no online, né? Se vira aí, vai trabalhando. Por que que não tem mais o ROE 10? Por que que... Não tem, é forte, mas por que que não acontece mais tanto quanto acontecia hoje? Cara, porque todo mundo tá brigando pelos meus clientes, todo mundo tá brigando pela atenção do cliente, todo mundo tá querendo... Então, não é só pagar mais, é um trabalho do outro lado. Ah, vou pagar mais, vou botar pra dentro um monte de gente e essa pessoa não tem nada a ver com o meu público. Não vai adiantar nada. A rejeição vai descer, vai acontecer muita coisa. Então, hoje, como entra muito cliente pra gente na parte de layout de loja, a gente só fala de performance depois. Então, é um momento onde eu consigo até entender como é que esse cliente vai ser, como é que esse cliente vai trabalhar comigo, como é que ele vai me atender, como é que, né? Então, clássico, cara, o cliente demora dois meses pra assinar um contrato, velho, na boa, não vai rolar, sabe? Tá incomodando ali onde é um contrato que é uma folha, que só diz que eu vou fazer a minha parte, tu vai fazer a tua e tu já tá me incomodando. Ah, na boa, eu não vou conseguir te ajudar, né? Eu acho que, de repente, alguém vai conseguir te ajudar ou não vou conseguir te ajudar. Então, tu já sente muito ali, tu já sente muito o fim ali. Assim como o cara, do outro lado, chega muitas coisas legais, marcas que o cara nem esperava atender às vezes, que já estão anos no e-commerce, que já são mega conhecidas, que ligam pra nós e dizem assim, cara, eu quero trabalhar com vocês. E aí, pô, tu fica feliz, tu consegue ajudar, tu diz, cara, vamos baixar aqui pra ganhar lá, vamos tentar ajustar, porque vamos participar do projeto. Então, eu acho que muito dessa parceria que a gente fala, que o Dimas também leva muito isso assim, a gente sente isso, é realmente isso, olhar caso a caso e também dizer não, sendo sincero, que eu não vou conseguir te ajudar. E também olhar e dizer assim, cara, não faça. Põe numa renda fixa, faz uma outra coisa, guarda essa grana, arruma um outro trampo, alguma outra coisa. Eu acho que a gente tem uma questão de também defender o próprio negócio digital, que foi tão queimada lá atrás, com um monte de gente querendo ganhar dinheiro, e fazia, vou fazer um site, vou sair, vou fazer um site, vou sair, e daqui a pouco deixa todo mundo na mão. E quando vai chegar em empresas grandes hoje, o cara te olha assim, lá 10 anos atrás eu acreditei, agora não acredito mais. O mercado mudou? Não, mas eu não acredito mais. Eu fui muito enganado. Então, eu também tenho essa questão, o Dimas também tem essa questão de cuidar e prezar pelo mercado que a gente está inserido. É um mercado que ele está começando a engatear no Brasil, é um mercado que tem um baita crescimento no Brasil, então a gente tem que defender um pouco ele e saber dizer não, e saber cuidar direitinho. É como eu falei, por conta de muito trabalho, muito conhecimento, hoje a gente pode dizer não para bastante coisa, até clientes que, cara, entram na agência, começam o trabalho, começam a incomodar com coisas que não fazem nenhum sentido, e tu olhar para ele e dizer assim, cara, olha só, não faz sentido. Não está mais fazendo sentido. Não está mais fazendo sentido. Eu acho que tem uma questão de energia ali, tem uma questão de tu conseguir se expressar, ser entendido, conseguir falar e a pessoa acreditar muito em ti. Tem muitos casos de clientes que chegam dizendo assim, ah, mas eu fiz o curso do XYZ na internet, eu entendo tudo de tráfego. então por que que tu precisa de mim, velho? Sendo sincero, por que que tu precisa de mim? Faz o teu então, sabe? Tu não confia no meu trabalho, tu vai assinar um contrato para quê? Para ficar duvidando do meu trabalho? Para ficar olhando para mim dizendo, ah, tu não sabe fazer? Cara, na boa, segue a tua vida, eu sigo a minha, tem outros milhões de gestores aí. Tu tocou no ponto que a gente conversa muito entre nós também, que é a quantidade de infoproduto, que como diz, infoproduto, ele está vendendo informação. Ele não está vendendo mercado de trabalho, não está vendendo campo de batalha, como tem muita gente falando sobre isso hoje. Então, isso é. Quando tu vende informação, cara, tu está vendendo o que dá certo e às vezes o que dá errado, ou melhor, muitas vezes as pessoas só vendem o que dá certo. Ah, faz isso que vai dar certo. E se não der? Cadê o e se no final da frase lá? Porque normalmente vocês não vendem, né? Tu tem um passo a passo aqui de sete passos, faz isso e isso que vai dar certo. E se não der? Cara, se não der, tu vai ter que comprar outro curso, porque aqui lá não vai mais te ajudar. E aí que mora o perigo, aí que está o problema, aí que a gente vai procurar profissionais que entendem o negócio, que têm experiência para te ajudar. É, o nosso mercado de agências digitais... Vou tentar servir de novo aqui, Gio, e eu vou tentar não cagar o tapete aqui de novo. Eu acho que ele ficou meio queimado justamente pela galera... Sujou o tapete, tá ligado. Cagou de novo. Cagou de novo o tapete aqui. Vai ter que botar na conta. Deixa eu entregar o meu copo aí. Mais um copinho, Pedro? Ótimo. Então os guris estão indo bem, né? Penúltimo, penúltimo. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, que isso? Penúltimo. Eu acho que o nosso mercado, ele ficou um pouco queimado, assim, essa questão de agência digital, justamente por ter muita agência que prometia resultado, né? Não, vem pra cá que, cara, eu vou fazer tu vender... Ainda tem muito. Eu vou fazer vender o que tu quer, sabe? Ah, eu quero vender um milhão em um mês. Ah, tá. Então eu vou... A que vem pra cá que eu vou dar um jeito. Tudo pra conquistar o cliente. E eu acho que a gente vem nesse formato diferente, sabe? Que, cara, tentando disciplinar, assim, entender que, cara, não é assim, sabe? Por isso que eu acho importante a gente conversar, assim, e toda vez que eu converso, que eu tenho a oportunidade de falar pras pessoas, eu gosto de falar isso, porque, cara, não tem garantia nenhuma, né? Não dá pra prometer uma coisa que existem N variáveis, sabe? Eu acho que isso é legal, porque vocês ajudam, né, a amadurecer o mercado. O mercado, com certeza. O mercado começa a entender, a gente fala mercado, o mercado parece uma entidade, né? Mas as pessoas começam a entender um pouquinho melhor desse jogo. Como é que funciona, começam a tomar uma real, né? Várias vezes a gente já pegou pessoas que, por exemplo, queriam sair abrindo e-commerce. De cara, assim, os caras não tinham nada. Eu vou montar um e-commerce e sair vendendo. E a gente foi sincero, a gente falou, cara, não monto o e-commerce ainda. Primeiro vai com o teu produto, valida, faz a venda via Instagram, via WhatsApp, vai validando isso, valida público, uma série de coisas pra tu poder ajustar. Mas quando tu abrir um e-commerce, tu já, opa, agora eu abro. Pra tu chegar mais maduro, até. Pra tu chegar mais maduro. Geralmente o problema não tá só na forma de vender, que é vender online. Normalmente tá no modelo, tá no produto, tá no preço, tá. Cara, é um negócio que por ter tanta informação do outro lado, a gente consegue encontrar muito problema do outro, né? Coisas que tu não tinha, por exemplo, loja física de novo, assim. O dono só vai ficar sabendo que não vendeu e que a grátis tá quebrada se o vendedor falar. Aqui a gente recebe relatório, o cara recebe relatório, sabe? Eu sempre brinco assim. Nas outras agências o cliente conseguiu me mentir, né? Essa aqui ele não mente. Essa aqui ele não tem como mentir pra mim. Ele não mente pra mim. Eu tenho o dado inteiro dele. Eu sei onde é que tá a grátis furada dele. Eu sei onde é que tá o problema. Eu sei que eu falei pra ele, cara, olha só, vai nessa entrega aqui que é mais confiável. E ele foi querer ir na outra e tá dando problema de entrega. A pessoa não tá comprando porque tá muito caro. Não tem como ele mentir pra nós. A gente sabe onde é que tá os dados. A gente sabe buscar os dados. A gente sabe onde é que tá toda a estrutura. A gente sabe onde é que vai dar problema e onde não vai. Então, a gente consegue olhar tudo isso. Eu acho que o caso da tua pergunta ainda, que a gente ficou nela... Qual pergunta mesmo? Que era como dizer não, né? Às vezes, ou propriamente disso. Se fazia uma análise, né? Se fazia uma análise. Se fechava o cliente. Cara, eu acho que é muito uma questão de caso a caso, né? Que é o ponto pra mim dos gurus. Eles não analisam caso a caso. Ah, sete passos aqui pra tu transformar um real em um milhão. Tá, filhão, mas se tu pegar um real, vender dois carros de 500 mil, tu ganha um milhão. Se eu pegar dez carros de 100 mil, né? Então, tudo isso. O que que tu tá... Daí a moça vai lá que tem uma doceira ou o rapaz que tem uma padaria, tem uma doceira. Vai tentar, ah, um em um milhão vendendo pastelzinho. Cara, não vai conseguir, não faz esse espaço aí, não vai funcionar, sabe? Ah, mas eu tenho uma empresa de meia. Cara, não vai funcionar. Esquece. O passo do cara ali, ele transformou um real em um milhão vendendo dez carros de 100 mil. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, tu tem que analisar. Eu acho que o Dimas é muito feliz nisso, assim. Eu converso com o cara, tento analisar o caso dele. Tento olhar até a última questão. Cara, olha só, eu não vou conseguir por causa disso aqui. Ou eu vou conseguir por causa disso aqui. Então, por ter o dado, por observar muitas coisas e aí voltando lá atrás no assunto, cara, eu sentava com grandes pessoas e personalidades do Estado, governador, dono do Zafri, um monte de coisa que o cara podia dizer, não, 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 por que não? Aqui não dá, cara. Aqui não dá. Ele vai me dizer, não, eu não quero mais vender bota preta. Cara, mas tu só vende bota preta. O que tu vai fazer? Tu vai inventar agora a bota preta? Não vai inventar. Bota preta é o que vende. O que tu tá fazendo? Sabe? Então, acho que a gente até pode puxar vários exemplos aqui e aí sim nós vamos ficar cinco horas, mas um caso muito clássico pra mim, a gente tinha um cliente que pra ele bater a meta dele, ele tava dois anos na gente e a gente conseguiu dividir várias coisas e por tu ter cada vez mais dados, mais informações relevantes tu tem e tu consegue analisar direitinho caso a caso, né? Então, a gente via que ele precisava ter um número de pedidos por dia pra ele bater a meta dele lá no final, né? Então, a gente fez o calcão, olha só, cara, tu tem que fazer isso aqui por dia, né? Divide, faz tudo certinho, ok, beleza, teu ROI tá aqui, vai dar tudo certo. Quinze dias do mês ele passava sem estoque. Como é que nós ia bater lá a meta no final? Não vai bater. E aí ele vinha, ah, mas o gestão de tráfego, cara, não é a gestão de tráfego, a gestão de tráfego tá ok? Como é que o cara entra na loja, a loja tá vazia? Ah, mas o 37, cara, é o 37 que vende, velho. Eu sei qual é o cliente. Ah, nem fala então. Mas, cara, na real, a gente brinca, mas é um caso muito clássico do calçado, né? É um caso, é muito clássico de clientes que acabam não olhando pra si e dizendo assim, é, realmente, a minha grade é furada e não tem gestor de tráfego no mundo que vai salvar. Não tem marketing digital que vai salvar pela minha grade ser furada, né? Então, é um caso, esse mesmo cliente é um caso que ele tinha 40 produtos na loja dele, aí suas variações ali dentro, e a gente olhou e disse, cara, olha só, 80% da tua loja online vende dois produtos. O resto dos 20, tu fica produzindo pra no final do ano tu fazer uma liquidação. Não faz nenhum sentido isso aqui, cara. Produz os 80%. Ah, mas eu não sei o que, mas ninguém compra, cara. Por que que tu vai ficar com isso aqui? A regra do parede pra variar. Exatamente. Então, tu vai olhando e tu analisa dados e tu consegue fazer várias construções que é bem isso, assim, não adianta a gente ser só gestor de tráfego. Não adianta eu só montar uma loja virtual. Exato. Normalmente, tu dá uma consultoria, tu faz uma mentoria. Por quê? Porque, cara, se ele ganha sobre performance e não tem nada pra comprar dentro da loja, o que que ele vai ganhar? Ele não vai ganhar nada. Eu não vou ganhar nada. Por isso que o Dimas tá triste. Por isso que, às vezes. Mas, eu acho bem complexo, cara. Eu acho que a resposta certa, se é uma resposta certa pra tua pergunta, é analisa caso a caso, vê o que que vai acontecer, entra na reunião, abre câmera ou liga pro cara, tenta entender quem é a pessoa, o que que ele é, de onde ele vem, o que que ele tá fazendo. Seja sincero. Seja sincero com ele, espera a sinceridade do outro lado, a gente sabe que nem sempre a gente vai ter, mas tenta trabalhar com isso e aí vê se realmente vale a pena ou não entrar, trabalhar. Muito bom, muito bom. Deixa eu puxar uma perguntinha aqui da audiência. O Leandro mandou o seguinte, se vale a pena montar um e-commerce ou vender apenas pelo Instagram? E-commerce entende-se como loja virtual. É, loja virtual. E aí eu coloco o seguinte, a gente já vai começar com o e-se, depende, depende, beleza, mas vamos montar aqui um cenário que o Leandro tá começando. Ele tá começando agora. E vamos lá, provavelmente ele quer crescer, provavelmente ele quer evoluir esse negócio. E vamos lá que agora é com o Pedro. Agora ficou a bomba na minha. Cara, eu acho que vamos tentar não trabalhar o se, tá? Vamos trabalhar pra realmente ajudar. eu começaria pelo Instagram, tá? Eu começaria montando Instagram, criando base, de repente impulsionando alguns posts ali que é fácil de fazer, provavelmente o cliente consegue ali trabalhar de uma forma assim. Não tô dizendo que não é certo começar numa loja virtual, é o correto também, tem que entender muito qual investimento ele tem. Ah, eu tenho investimento zero, eu só tenho investimento pro meu produto. Cara, começa no Instagram. É mais fácil, de repente até mais rápido de repente rolar alguma venda ou não, de repente tu consegue fazer um atendimento, prezar um atendimento melhor. Agora, não é caro montar uma loja virtual, não é caro pagar às vezes uma plataforma, hoje tem plataformas até que são de graça, né? Que tu deixa o valor pela comissão do cartão de crédito, sendo sincero com o cliente, ele precisa entender isso quando ele vai abrir um negócio. Então, tu só paga quando tu vende, então eu acho que é válido pros dois, né? Mas claro que uma questão de loja ali, às vezes tem um investimento, às vezes tem umas outras questões que podem ficar pelo caminho. Então assim, tem um pouquinho de investimento, consegue se organizar um pouco melhor. Ou às vezes tem uma linha maior de produto, cara, eu tenho um produto, talvez não seja o caso de abrir uma loja virtual. Trabalha no Instagram. O que é esse pouquinho? Consegue alagar um pouquinho na mesa aí? Pouquinho é dois, pouquinho é dez, pouquinho é cem. Essa é uma resposta... De valor? Essa é uma pergunta, a resposta é tua. A pergunta é quando que vira a chave, né? Porque abre pelo Instagram, mas se tiver um pouquinho mais, o que é um pouquinho? Só uma questão também que eu acho importante comentar, além das redes sociais, tu tem a opção de trabalhar a Marketplace, né? Tu pode não ter a tua loja própria e tu pode validar o teu produto através de uma plataforma, que é o Marketplace, onde tem milhões de acessos, né? E aí tu pode validar se as pessoas vão ter interesse em comprar ele através do Marketplace básico. Marketplace, vamos lá. Mercado Livre, Magazine do Isa, só pra deixar bem no português. É, o Mercado Livre eu acho que é o mais fácil, né? De tu fazer um cadastro ali e colocar teu produto pra... Marketplace são agregadores de lojas virtuais, né? Monta tudo lá dentro. Tu monta a loja lá dentro... É como se fosse um shopping online, né? Tem vários sellers, vários vendedores ali e eles trazem o tráfego. Então é muito tráfego, é muito usuário lá dentro pra comprar. Então é um baita lugar pra tu testar teu produto. Experiência full, laboratório de... Exatamente. Concordo com o Pedro também, eu acho super também válido. É aquela coisa que a gente falou, né? De testar e tal, né? Eu até queria trazer um exemplo já falando nessa questão de valores também. Já... Agora já não mais tanto, né? Mas acontecia muito aí alguns anos atrás. O cliente chega até mim e ele comenta, né? Cara, eu tinha 20 mil. Eu gastei 20 mil na plataforma. Parabéns. Tem uma baixa plataforma. Loja é uma plataforma própria. Tem uma grande plataforma. Normalmente tem problema, né? Porque a gente sabe que dá problema. e cara, aí não tá vendendo. O que que eu faço? Isso acontece muito, né? Tu gasta um dinheirão na plataforma e aí falta grana pra investir em tráfego. Daí a gente tem que explicar. Muitas vezes a pessoa nem sabia. Porra, mas agora eu preciso botar dinheiro, então, pra levar pessoas pro meu site. Óbvio, né? Uma loja... Eu sempre falo também, né? Uma loja online sem tráfego pago. E se tu não é uma marca conhecida, né? Que vai ter um acesso orgânico. É a mesma coisa se tu fazer a loja num porão da tua casa lá. Cara, ninguém vai... Esperar que as pessoas apareçam. Fora a tua família ninguém vai acessar, né? Então, se tu já não tem uma audiência boa, né? Já não tem uma marca forte tu vai precisar de tráfego pago pra levar as pessoas pro teu site. E aí, vamos lá. Não tem a resposta mágica, né? A de quanto eu preciso pra investir, né? O mínimo. Só que tu tem que entender tu tem que partir da taxa de conversão que a gente falou, né? Que é 1%. Vamos lá. Chutando. 1% pra facilitar o cálculo. Se é 1%, eu preciso levar 100 pessoas. E aí, eu tenho que descobrir quanto é o custo por sessão no meu mercado. Se custa 50 centavos pra levar uma pessoa eu vou precisar investir 50 reais pra levar 100 pessoas pra ter um pedido. Aí, a gente vai ter uma ideia de quanto tu precisa investir se tu tiver a taxa de conversão de 1%. É difícil. Ah, Jim, mas eu posso garantir que eu vou ter a taxa... Não. Por isso que a gente diz tu vai ter que testar tu vai ter que botar ali talvez tu vai ter que levar 120 pessoas 150 pessoas ainda mais pro e-commerce novo porque tu não vai ter a taxa de conversão de 1% ainda. Tu ainda não conhece o teu público pra fazer um anúncio bem segmentado pra pessoa certa. Então, por isso que a gente por isso que nenhum gestor vai dizer ah, é só tu investir tanto que vai ter o retorno. Que é aquilo vamos trazer pro físico, né? Não adianta ah, eu abro uma loja num grande shopping ou eu abro de repente um... Pego meu carro e saio por aí ou vou trabalhar em algum lugar ou vou abrir um food truck sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mesma coisa, cara. As duas podem funcionar dependendo do teu envolvimento dependendo do teu produto dependendo do quanto investimento tu tem daquilo que tu vai iniciar numa e trazer pra outra depende de muitas coisas. É difícil dar uma resposta certa ou propriamente ter uma resposta pra tua pergunta porque ela tem muitas variáveis no meio, né? Ah, o cliente quer começar e ele tem 100 mil reais cara, beleza é uma coisa. Ah, eu... Gente, olha só eu não tenho nada eu gastei todo o meu dinheiro criando o meu produto então tá, cara marketplace instagram whatsapp eu acho que tem canais ali que de repente ah, vou vender preciso vender e aí sim vou criar o meu e-commerce daí sim vou ter a minha loja virtual eu acho que esse é o canal sabe? Eu acho que tu tem que olhar muito pra si e ser sincero contigo mesmo não existe trabalho de graça aqui não existe algo que vai ser mágico e eu vou acordar do dia pra noite e vou vender ah, eu inventei um produto muito foda cara, até o produto muito foda ele vai depender num tempo de de aprendizado do próprio cliente de como ele é foda e o que ele vai solucionar né? Hoje é difícil tu aparecer aí com uma solução mágica que todo mundo vai comprar né? Todo mundo vai hum, peraí e aí? né? Como é que vai funcionar? Eu, eu, eu... Isso tu anunciar quem é que vai ver? Exatamente Se não anunciar quem é que vai ver esse produto mágico Exatamente um dos maiores clientes da agência hoje cara, é uma loja de farinhas importadas da Itália quando o cliente chegou na minha mesa e saiu eu olhei pro Matheus e disse pá, se ferramos né? É um dos maiores clientes da agência hoje quem é que compra farinha pela internet? Né? Eu podia ter botado essa mentira da verdade que ninguém saberia cara, a gente atendeu uma loja de minhoca cara uma loja de minhoca Ah, eu sabia eu sabia É uma verdade É verdade isso nós tínhamos limite de CEP onde nós podia anunciar porque as pessoas compravam minhoca pra ter adubo Não, não, funcionou porque não tinha tráfego suficiente porque não dá Não dá Mas, cara é verdade e foi o caso ela começou Minhoca, pronta entrega Aham, meu tu recebia a caixinha em casa, cara era muita maluquice Geralmente quando o cara peça o cara não tem sinal Vamos começar de novo e as cinco perguntas vamos dar as novas Eu já atendi um cliente de minhoca Era fácil O cara recebeu a caixinha Mas é, meu eu recebi a caixinha a caixinha tinha alguns furos pra entrar o oxigênio ali e a caixinha era entregue Não, é verdade É verdade E aí, cara Dá pra vender tudo online Cara, dá pra vender tudo online Mas foi o caso elas começaram no Instagram tinha todo Cara, hoje tu vai olhar e tem horta pela internet tu compra a horta inteira tu compra um monte de coisa na internet Então eu acho que o canal é ser sincero consigo mesmo olhar, ver o tanto de investimento que tu tem olhar o quanto de horas tu tem pra investir nisso também atender no Instagram é uma tem um e-commerce a outra tem um monte de envolvimento aqui é Leandro, né? O Leandro Então eu acho que o Leandro cara, eu acho que ele precisa ser sincero com ele mesmo entender o tamanho claro que ter um e-commerce ter uma loja virtual é mais profissional é nós estamos 24x7 aberto o atendimento ele como todo que a gente já falou mas não tá errado ele começar no Marketplace não tá errado ele começar no Instagram não tá errado ele eu acho que o negócio é começar começar a acreditar no produto acreditar no trabalho dele e assim que ele puder ele vir pra uma loja virtual melhorando Eu daria mais uma dica pra ele também daqui a pouco se ele vai pra uma loja virtual e tem uma uma verba pra ele começar a investir mesmo que seja pequena questão também de qual mídia ele escolher, né? a gente tem hoje as principais o Facebook barra Instagram quando eu falo Facebook é os dois, né? o Meta, né? e o Google, né? e eu gosto também de comentar isso acho que é um jeito fácil de explicar pras pessoas é muito quando tu tá fazendo campanhas no Facebook no Instagram tu tá falando mais em desejo através de uma imagem gerar um desejo na pessoa que a pessoa não está procurando pelo produto então a imagem vai gerar um desejo vai fazer ela clicar e ir lá no teu site comprar e quando tu vai anunciar no Google a gente tá falando mais minhoca, por exemplo, né? minhoca a minhoca é difícil porque o cara tá procurando ninguém tem desejo de comprar minhoca a minhoca eu daria exemplo de Google porque a pessoa pô, vai no Google como conseguir minhoca dá um clube na cara do Pedro que ele me deu sei lá o que o cara faz com a minhoca, né? cara, e daí o Google eu falo muito como necessidade, né? primeiro lugar que o pessoal vai pesquisar quando tá procurando alguma coisa é o Google você me deu o exemplo, né? um calçado feminino, né? pô, tu vai lá pro Instagram uma foto bonita gerar o desejo na pessoa pra ela querer comprar aquele produto e acabar consumindo no e-commerce e aí o outro exemplo de um chaveiro como é que eu vou fazer um anúncio e vai gerar um desejo pela chave? não tem como, né? tu procura na necessidade até daria uma situação a outra mas o foco com certeza seria a necessidade que a pessoa iria no Google quando tivesse faltando uma chave e aí ela te encontraria o teu anúncio então isso também é um caminho legal assim, bem básico pra, bah, onde é que eu vou botar essa verba pequenininha que eu tenho aí tão suada, né? já saber pra qual caminho começar muito boas dicas e tem um lance que eu também gostaria de colocar junto que é a pessoa olhar pra frente, né? por exemplo cara, eu tenho tudo isso aqui vou colocar nesse mês aqui se não der já era olha pra frente, cara daí não tem planejamento é a mesma coisa fazer uma loja física sem dinheiro por exemplo se lendo no caso de começar, cara olha assim, cara o quanto eu tenho pra investir em 6 meses pelo menos exatamente olha assim, eu preciso ter ali 2 mil reais por mês pra colocar durante esses 6 meses então 12 mil reais, cara é um dinheiro que eu tenho que ter pra colocar independente se eu ganho ou não é, não pensa no ganho é um dinheiro assim, ó perdi pensa que tu perdeu o dinheiro pensa que tu vai investir 12 deixa lá porque uma coisa que eu e o Fábio às vezes falamos é que a gente tem um cliente atual hoje que é isso que ele veio com um produto cliente atual hoje vai, genial baita frase agora eu entendi anota aí aí o cara o que que a gente falou assim cara, o teu produto é diferente teu produto é diferente a gente não sabe como é que vai ser isso aqui no mercado então assim, na pior das hipóteses o que que a gente tá fazendo? validando produto validando público validando, né o comportamento se tem mercado e a gente começou começou a rodar a gente começou a ver ó, tem público cara, começou a bombar anúncio galera vindo pouca venda e a gente começou a ver ó, então tem outras coisas aqui que a gente tem que começar a olhar mas a gente já tentou colocar claro que é difícil porque o cliente no primeiro momento ele até vai entender mas depois ele vai te cobrar pelo resultado mas você tem que lembrar tu vai entendendo aos pouquinhos né, pô, tem público tem alguma coisa que tá trancando aqui a gente vai descobrir tu vai enxergando esses gargalos ali que daí tu vai olhando no funil, né cara ó, tem público tem procura tem gente clicando tem gente vindo não tá convertendo por quê? né, é a concorrência é o preço é o frete é o frete o que que é? aí tu começa a ver outras coisas que vai fugir como vocês já falaram várias vezes vai fugir do tráfego aí sai da nossa mão daí o cliente, cara tem que mudar o teu modelo de negócio ali porque não vai dar certo, né já que cada um trouxe um ponto eu vou trazer mais um ponto sempre quando a gente fala de cara, e aí o que que eu faço? eu crio um e-commerce ou eu vou lá vender no meu Instagram pro WhatsApp e aí eu sempre uso também a analogia de que cara, quando tu vai aprender a nadar tu não vai se atirar numa piscina quer dizer, tu vai se atirar numa piscina não vai se atirar no mar no oceano aberto e vai sair nadando por lá porque tu não entende do negócio tu não sabe nada cara, se atira ali na piscina vai devagarinho começa devagar vê onde é que tu pode encostar que eu vou ir até ali eu consigo encostar aqui eu consigo ler eu tô dando pé aqui eu não tô dando pé o que eu quero dizer com isso se a cidade dele não tiver piscina não vai só tem mar só tem mar só tem açude só tem açude não vai no açude não vai no açude obrigado Pedro de nada gente mas eu quero dizer com isso que no Instagram tu tem mais o quando tu começa a vender no pessoal tu tem mais o controle sobre aquilo olha a quantidade de indicadores que o Dimas trouxe antes seção taxa de conversa o cara nunca ouviu falar nada sobre isso e aí do nada o cara vai cair dentro no e-commerce vai ter que analisar analytics vai ter que analisar a plataforma vai ter que entender como é que funciona o estoque uma coisa que ele nunca viu e aí cara não dá tem um monte de outros problemas antes disso então cara vai no Instagram vai devagarinho vai sentindo vai falando vai se aproximando vai se aproximando das pessoas não lida só com números né que isso também a gente pode conversar e cobre-se cara tu vai lidar com números o dia inteiro tu não sabe quem tá lá ah mas 10 pessoas acessaram assim 10 quem? ah eu sei de onde são beleza talvez saiba o interesse dependendo da plataforma que a gente usou pra gerar esse tráfego mas quem são essas pessoas não sei pois é tu não sabe por isso dá um passinho pra trás vai no Instagram fala com a pessoa pergunta pra ela o que ela gostou não gostou cara eu vi que tu entrou na minha loja lá quer dizer eu te mandei o catálogo que tu não comprou por que? preço não te atraiu o produto faltou cara se comprou pergunta também por que que tu comprou e isso tu consegue fazer através de uma reconciliagem eu sempre falo isso eu sempre falo assim as vezes a gente tá só preocupado com os caras que não tão comprando né e óbvio que eu sempre falo cara vai lá e pergunta porque o cara não comprou tem que saber isso as pessoas não fazem é porque tu acerta e as vezes ali tu pega o detalhe tu tira o insight ali daqui a pouco que é o que vai resolver tu as vendas né cara impressionante é entender de pessoas tu nem sabe mas tu tem um diferencial de mercado que tu nem sabe essa loja tá explorando eu achei boa eu achei boa e daí eu vou pensar em outro tu tava falando é o Pedro porque na cidade do Pedro não tem piscina eu não sei que cidade que ele pensou que não tem piscina uma questão que eu vejo também assim muito é um e-commerce de dois, três anos que é o negócio do cara e não tem Google Analytics instalado ainda sim cara não foi nenhuma nem duas vezes que eu já vi isso é bem comum ou seja zero de análise tá indo tá levando daí depois fica bravo com ah não tá dando certo não tá crescendo ou problema da agência e tal entende? então não adianta tem coisa gratuita né tipo é necessário é extremamente necessário tu conhecer né o teu público quem tá acessando de loja né muito bom o papo tá muito bom né e o Fábio sempre ele me olha com essa cara que eu sou sempre o cara que vai puxar vai ter que ter sessão em sessão 2 vai ter que ter o e-commerce 2.0 porque aqui é sobre o e-commerce agora né porque cheio de fazes a gente só falou de pessoas a gente vai ter que fazer um parte 2 é só convidar é só convidar um parte 2 o Pedro vai se convidar de novo pro parte 2 vou me convidar eu me convido certo mas a pergunta se diz a galera para mim tu foi da aula na URG sim eu me convidei mas a pergunta deixa eu te fazer a pergunta boa vai foi tu que pediu a minha presença não 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 mas eu gostei eu juro que eu gostei eu juro que eu gostei deixa eu vou colocar aqui um cenário pra vocês pra gente poder dar uma viajada assim porque hoje a gente tá falando muito em metaverso em todas essas novas tecnologias que estão chegando assim e aí eu queria que vocês dessem agora assim uma última palavrinha finalmente a gente não vai falar de pessoas a gente vai falar do metaverso agora calma calma que a resposta vamos voltar pra pessoas cara vamos contornar o negócio aqui pensar sobre isso imagina que a gente tá vivendo agora esse momento a gente já tá lá as coisas como é que vocês enxergam e-commerce vendo online nesse mundo assim cara eu vou eu vou tomar a palavra vamos eu acho que no metaverso é difícil a gente conseguir chegar lá e conseguir imaginar tudo isso mas eu acho que tem passos que a gente pode dar antes disso tá essa semana semana passada eu recebi um vídeo de um amigo meu que tá morando na Noruega e ele acabou caindo num e-commerce de óculos óculos de grau e óculos de sol eu não tinha visto isso aqui ele gravou e me mandou por whatsapp meu concunhado no caso teu concunhado exatamente me mandou também cara eu não tinha visto ainda eu não vi no Brasil já ouviu? parecido parecido tu entra no site tu escolhe teu produto e a última foto além do vídeo a última foto é um aplicativo que tu abre a câmera do teu celular ou do teu computador e ele faz um escaneio do teu rosto da tua face então ele pede realmente pra tu virar assim como é a câmera do celular pra fazer reconhecimento facial tu vira pra um lado vira pro outro e a hora que tu dá os ok's tem até o cartão direto de botar na testa pra ele medir tamanho proporções e aí tu dá o ok e cara realmente assim o óculos fica na tua cara tu te move pra um lado tu te move pro outro e o óculos está na tua cara o óculos é foda de comprar como se fosse um efeito no Instagram um efeito quase um exatamente é isso aí eu vou botar eu te mando vou te mandar vamos mandar o vídeo dele que ele nos mandou não, o vídeo do Doubt com certeza o vídeo do Doubt porque é muito legal porque ele está com o óculos e ele faz com o óculos em cima do óculos ele disse batu não entendeu o negócio daí ele começou a rir mas enfim cara é o mais próximo de metaverso que eu consigo entregar hoje tá a gente já vê algumas questões de tecnologia buscando isso de ah tu tirar uma foto do teu ambiente onde está a Tokstok tem isso tu tira uma foto do ambiente que tu está tu consegue simular o sofá no lugar da tua sala devido às proporções tá ok funciona tu já vê alguns movimentos da moda tu tirar uma foto conseguir vestir a própria roupa que tu está ali eu acho que tem várias coisas que a gente pode caminhar ainda no metaverso cara vou ser sincero contigo eu não sei te responder essa pergunta tá eu não consigo imaginar nós estando lá consumindo coisas lá eu até não não estou muito por dentro do assunto de repente o Dimas pode ajudar mais eu vi que teve obras de arte vendidas tênis da Nike vendido algumas coisas nesse sentido mas são coisas que vão ficar no metaverso eu acho difícil algo vender lá essa mistura e tu receber no físico alguma coisa desse sentido eu acho que vai ser um mundo a parte que vai ficar lá dentro é o que eu consigo imaginar eu acho que de tecnologia eu acho que a gente está próximo de chegar em coisas legais não como cheiro porque eu acho que cheiro é uma ilusão das pessoas que imaginam o futuro tá mas conseguir te colocar numa roupa conseguir te colocar num tênis conseguir te colocar vestir um óculos vestir um boné colocar o sofá na sala cara eu tenho um cliente que vende sofá de 45 mil sabe e o cliente tem 5 imagens pra comprar aquele sofá são 5 imagens foda mas cara são 5 imagens o cara nunca sentou no sofá como é que ele vai saber se o sofá é bom ou não se tem um de repente uma eu duvido mas vai que tenha uma coluna alguma coisa que incomode a tua né como é que a gente pode se aproximar mais dessa realidade né do que eu falei lá atrás o morder o tênis quando tu está dentro da loja da Nike né como é que eu chego nisso no digital eu acho que tem coisas aqui pra gente evoluir antes da gente pensar lá naquele outro lugar sabe eu não sei se tu tem estudado mas eu realmente estou fora desse assunto concordo muito com o que tu falou e concordo com todo o resto é não e o que que eu ia comentar já aconteceu tá a pessoa vem perguntar sobre metaverso e não ter o pixel do facebook instalado no site dela ainda ou seja eu acho que o Dima sempre traz um assunto que a gente não ia perguntar né sempre troca o assunto né como é que o pixel do facebook pois não vai ficar pronto vai ficar aqui vai ficar pra próxima não sério vai ficar pra próxima não vai vamos fazer vamos fazer um só de de coisas técnicas só coisas técnicas sem pessoas sem falar de pessoas só linguagem nerd só linguagem nerd põe aí linguagem nerd se vocês querem a parte 2 desse podcast tem que se comentar comenta nós temos que chegar em curtida quantos? 5 comentários 5 comentários 5 comentários dizendo nós queremos vai ter parte 2 aqui tem 4 mais o Tobias nós estamos há 5 horas falando se alguém escutou até o final vai que louco mas vai vai lá não mas é justamente isso eu também eu confesso também que eu não sou um grande estudioso assim porque cara tem muita coisa pra fazer aqui ainda tu entende? que muito do básico ainda que não é feito e que eu consigo resolver o problema de muito cliente fazendo esse básico então eu nem chego a entrar nesses pontos assim claro que a gente tenta dar uma olhada pra estar por dentro o que que tá acontecendo e tal mas assim muito de leve assim então basicamente o que o Pedro falou que eu acho também sabe e eu defendo muito essa questão assim até pra coisas mais simples daqui a pouco o cliente quer fazer anúncio no Pinterest no TikTok cara mas tu não tem nem o Google básico ainda então assim que é a nossa base que é o Facebook que é o Google que são as mídias tradicionais que a gente sabe que funcionam que estão ali gigantes e tu quer apostar porque tu acha que tá ali que tá teu público então eu ainda sou muito desse perfil assim eu vou trabalhando com o que tá disponível e claro que a gente vai se atualizar quando as coisas se atualizarem mas talvez não é o meu perfil ir lá e sugerir uma coisa maluca pra um cliente e de repente não é o perfil do nosso cliente que eu ia comentar sendo sincero e trazendo pra nossa realidade de repente a agência digital da Nike já esteja olhando pra isso exatamente talvez a agência digital da Balenciaga já esteja olhando pra isso exatamente hoje não é o que os nossos clientes estão buscando não desmerecendo eles mas entendendo devidas proporções o meu cliente hoje o cliente do Dimas cara é um cliente que as vezes não tem o Analytics instalado as vezes não tem o Pixel instalado as vezes cara já vende 50, 60 mil no WhatsApp como é que eu vou chegar pra um cara que vende 60, 100 mil no WhatsApp e dizer meu agora tu tem que ir pro metaverso o que que é isso como é que eu vou fazer tudo isso então eu acho que existe uma cultura de e-commerce ainda que a gente precisa evoluir muito nesses aspectos até de coisas tecnológicas que a gente comentou pra daí sim dar esse pulo de de repente ir pra um outro ambiente de de repente fazer um negócio eu sempre brinco né as pessoas estão há 30 anos tentando matar o rádio e ainda não conseguiam ah não não sei mais rádio que não funciona cara tem um monte de loja muito grande que tá antes no rádio e tá vindo agora pro digital que vai continuar lá porque o público dele tá lá então não tem essa de ah eu vou anunciar só em Google porque XYZ cara talvez teu cliente não esteja em Google talvez como o Dimas falou ah eu vendo moda mas cara de repente não é Google de repente é Facebook então eu acho que existe ah vários degraus aqui pra gente subir claro até chegar lá né e é interessante isso aí que vocês estão colocando porque é bem isso que a gente sente assim cara as vezes os caras tão preocupados lá na frente e claro não é o lá na frente é uma construção essas coisas vão se moldando não é assim ah do nada agora é todo mundo no metaverso as coisas vão se modificando claro então as vezes é muito isso é fazer o básico o que vocês trouxeram é que eu acho que nesse podcast inteiro assim cara tem coisas básicas que não estão sendo feitas não estão sendo exploradas da maneira correta e se o cara olhar pra isso e muitas vezes contar com uma assessoria uma consultoria que vai ajudar ele a alinhar os pontos ali ele já vai ter uma base um fundamento aqui bem sólido exatamente pra dar os próximos passos aí o cara pode começar a viajar e começar a pensar em metaverso é a questão que eu comentei ali até retomando isso hoje eu tenho vários clientes que anunciam por exemplo no Pinterest TikTok não é que não possa anunciar lá só que as vezes que nem a gente falou no início ali daqui a pouco eu sei que tem um gargalo na loja virtual que é na classe de produto aí o cara não vende nenhuma mídia e ele acha que o TikTok vai salvar ele que a mídia vai salvar ele mas o problema tá no cadastro do produto dele nesse sentido que eu ia dizer não é que não pode usar essas mídias claro que pode pode testar pode né daqui a pouco já tá num nível maior que é escalar óbvio com certeza a gente vai usar também mas é mais esse ponto sabe daqui a pouco tá pensando em negócio lá na frente mas cara tu não melhorou tua descrição de produto ainda o que tu quer falar sobre isso sabe é mais nesse sentido não não eu puxar aqui indicações então peraí a gente vai puxar indicações então enquanto a gente vai pedir indicações de vocês em relação a alguma coisa que vocês leem escutam veem alguma coisa que vocês podem indicar para a nossa audiência um de cada um papo um tá o melhor enquanto vocês vão pensando vocês vão ter que dar uma pensadinha quem escutou até aqui que tá fechando duas horas de podcast se tu não se inscreveu no nosso canal tem alguma coisa errada tem coisa muito errada e se tá errado tá tudo bem joga nos comentários e se vai rolar já dá um curtir ali dá um descurtir interage com nós que a gente vai adorar vai é o mais longo duas horas olha tá batendo tá batendo tá mas eu vou eu vou piorar então eu vou precisar de cinco minutinhos lá vem rapidinho corta aí depois então se tu não se inscreveu nesse canal aqui se inscreve comenta porque o Pedro agora voltou não precisa mais fazer xixi e é isso aí então indicação podcast séria uma indicação de cada um vai lá Pedro eu começo pode começar uma indicação a melhor uma de cada coisa não vai lá cara eu dou uma então pra galera se atualizar ficar por dentro de tudo acho que é que é super válido tem dois rádio rádio dois e meio martes que eu leio toda manhã The News e The Brief tu veio bem tu veio bem tu veio bem demais se inscreve nos dois a The News agora tá legal que ela tem variações quer deixar teu link de indicação aqui pra ganhar mochilinho a própria The News agora separou alguns assuntos então tem a do esporte tem a do negócios que o negócio se eu não me engano é terças e quintas de tarde e a do esporte eu não sei porque eu não me inscrevi cara eu acho que é uma baita dica tá sensacional faz o café da manhã dá uma lida a hora que tu acorda já tá lá dá uma lida melhor investir 3, 4, 5 minutos ali naquelas ali do que perder alguns minutos no Instagram ou Twitter da manhã põe ali vai dar uma geral sobre mercado sobre o mundo o que que tá acontecendo então fico nessa dica aí baita é muito bom mesmo eu gosto também eu vou dar uma dica de um um cara que eu acompanho e que traz muito esse esse jeito que eu penso também né que o tráfego pago não resolve tudo que tu precisa toda de todo um que é o Pedro Pedro Henrique que é toda uma plataforma por trás toda uma estratégia né então que tu não pode pensar só no tráfego pago né e num todo que é o Diego Santana que é ele é um cara que ele trabalha com tráfego pago com foco em e-commerce então é totalmente o meu meu mundo digamos assim e é um cara muito bom que dá dicas muito boas né que não tá todo da hora claro que ele tem também o curso dele e tudo mais né vende também mas também tem um conteúdo muito rico ali que tu pode aprender muito sobre e-commerce através do simplesmente só seguindo e olhando o conteúdo gratuito digamos assim gostei dicas práticas e rápidas muito bom agora vocês viram pra aquela câmera vocês dão um último recado pra audiência mais um não aquela frase a frase vamos montar um cenário assim ó vai eu já pensei o Leandro o caso do Leandro o cara tá começando entendeu assim o cara tá começando um e-commerce ele tá começando essa vida de vender online qual é qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar pra esse cara assim eu tenho uma boa vai 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 posso começar não vai por favor que eu ia usá-la antes e aí botou a expectativa lá em cima ah meu eu tô ferrado aí perdi o time da conversa e não pude usar ela mas é a seguinte esqueci vai esqueceu deixa eu lembrar vai muita loucura ah que a forma mais fácil de ganhar dinheiro na internet é vender um curso ensinando a ganhar dinheiro fácil ou seja vá atrás de pessoas que realmente conhecem que entendem no mercado e que não vão te vender algo só pra dizer que que tu vai vender de uma forma fácil digamos assim não existe isso né é muito fácil hoje vender um curso ensinando a ganhar dinheiro fácil só que não é assim que funciona olha tudo que a gente falou né não falamos nem metade e não falamos nem metade e olha como é difícil vender online né ou como tem pontos importantes pra pra se questionar então não vai atrás simplesmente de um guru que vai te dizer ah é só botar lá x reais que tu vai ter retorno basicamente era isso me enrolei um pouco mas é isso valeu foi ótimo cara eu vou por um lado mais fácil então mais prático menos pensativo filosófico filosófico acredita acredita no negócio acredita no produto entende do que tu tá fazendo e acredita pra fazer virar né eu acho que a dica dele vai enquanto a minha acredita em ti no teu produto no que tu tá fazendo na tua experiência cria uma experiência de compra diferente tua pensa algo diferente seja o teu cliente né e não vai atrás dos gurus de eu transformei um em um milhão eu transformei isso naquilo ninguém transforma nada em nada existe trabalho por trás então acredita no trabalho seja uma loja física seja uma loja digital seja o que tu imaginar fazer né mas acredita em ti no teu negócio eu acho que esse é o principal e aí sim esteja do lado de pessoas legais esteja com plataformas legais esteja dentro do que tu esperar legal mas seja sincero contigo acredita em ti e faz valer que vale muito a pena né todo mundo que começou um dia acreditou em si e foi fazer ele acreditou nele e o cliente dele acreditou nele eu acreditei nele montei o meu próprio negócio mesmo tendo um background gigantesco atrás eu fui acreditar num cara que estava iniciando que era um amigo meu que dizia não vem que tem muita coisa legal pra fazer e eu vim e hoje nós estamos há quase quatro anos aí então acredita em ti no teu negócio que eu acho que tem tudo pra dar certo e aí sim se possível vai atrás de uma plataforma se possível vai atrás de um gestor de tráfego vai crescendo a partir do momento que tu vê essa necessidade não cresce sem ter ela monstro excelente e como é que o pessoal acha vocês eu ia fazer essa pergunta mas esses dias eu estava pensando que não faz sentido por que não tu quer encontrar eles em algum lugar numa rede social no site cara aqui embaixo na descrição ah eu estou no Spotify cara vai lá no Youtube e ache os caras os caras estão aqui embaixo na nossa descrição então clica ali nos links mas eu acho que eles tinham que falar igual mas é que se eles mudarem é isso que eu estava pensando ah o meu arroba é tal e aí mudou não mudou hoje é André Martim amanhã é Pedro mas a gente faz o que? até hoje nunca mudou nunca mudou então tá então manda aí vai vai não mas é deixa o link ali mas vai lá não mas para encontrar o Instagram perfeito o meu Insta profissional é dks.digital gostei do meu Insta profissional muito bom tem o pessoal também né Pedro só para convidados o meu Insta só para convidados então não galera segue a agência então é arroba california.co tá tudo lá também me acha lá manda uma mensagem aí que viu o vídeo que assistiu tudo aí que a gente conversa troca uma ideia tu não tinha falado que ia dar um desconto para a lojista não tem tô falando sério quem olhar aqui querer montar uma loja digital fala com o Fábio fala ali embaixo fala com os guris aí tem desconto eu abro abro um desconto mesmo olha aí cara gostei especial pra nós bora um brinde tal galera valeu estamos muito muito felizes muito felizes para receber vocês fechar então sensacional a gente que agradece aqui a gente brincou brinquei com o Fabinho também a gente estava conversando na rede social ali de participar com vocês acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal muito foda mesmo até as aulas ao vivo que vocês dão pela manhã ali é muito legal mesmo acho que assim como nós vocês estão tentando botar a cultura de um digital e prezar pelo mercado que a gente está inserido eu acho que isso é muito foda mesmo a gente vem aqui se divertir tomar cerveja com vocês mas eu acho que é um que é um espaço super legal e por mim está fechado é só marcar o segundo papo aí eu estou dentro mesmo se tiver que falar tem que ter os comentários tem que ter os comentários mas a gente comenta pede pra alguém a mãe a mãe vem comentar já deu 5 mas mesmo cara brigadeu mesmo aí acho que é super legal a gente trocar essas ideias conversar e tomara que que mais gente possa vir tomara que mais gente abra um canal de comunicação e que a gente possa realmente conversar debater não só sobre esse assunto mas sobre todos os outros acho que é super importante numa sociedade que a gente está vivendo hoje excelente é isso aí passo das palavras às minhas agradecer também aí pelo convite foi muito legal também fico super à disposição para voltar foi a gente poder se divertir aí realmente muito bacana e também digo parabéns muito bacana esse projeto que vocês estão fazendo a gente até estava falando antes a gente já está acompanhando os outros podcasts que vocês fizeram e vamos ver tá muito legal e espero que tenha aí o número número de 5 comentários para a gente voltar muito bom vai ter valeu galera obrigado por nos ter acompanhado até aqui nós aqui estamos tomando a nossa Greenhead encerrando mais um podcast nesse pavilhão sensacional então não deixa de curtir esse vídeo rola aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito nesse canal se inscreve que para ti é só um clique para nós é super importante é isso eu sou o Christian Schinck eu sou o Fábio Schinck e esse foi mais um podcast entrevista valei e esse foi mais um podcast